Nesse vídeo eu vou roubar os diamantes dos meus amigos de 100 jeitos diferentes. Vamos nos disfarçar de mobs, usar tuneladoras, invadir a base deles e até usar jetpacks. Meus amigos Naru e Cadres pensam que os diamantes deles estão muito protegidos, com muita segurança. Será que nós vamos conseguir pegar todos os diamantes pra gente? Apareceu uma mensagem aqui na frente. Atos, eu te ajudo. Deixei um X perto da casa do Naru. Lá tem 12 coisas pra te ajudar a roubar os diamantes do Naru. Assinado Cadres? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Parece que o Cadres vai nos ajudar nessa missão. Primeiro, eu preciso encontrar o X que fica perto da casa do Naru. Aquela casa do Naru. Só que eu não posso ser visto perto da casa dele. Achei, tá ali. Primeira coisa, eu vou ver o que o Cadres deixou pra mim naquele X. Vamos descobrir. Ai, o Nara tá vindo, ele não pode ver o X. Olha o pobre. O que foi, Naru? Você tá indo de mim? Você tá pobre? Só porque eu não tenho diamantes. Nossa, ele tem muitos diamantes. Me dá, me dá um. Me dá aqui. Peguei, peguei, peguei. O que é, meu? Solta, solta, solta. Larga isso. Não, não vou largar meus diamantes. Agora eu vou pegar isso pra mim. Cospe fora. Cospe fora o diamante. Não, não, não corre, meu diamante. Cospe fora. Aí eu vou pra minha casa guardar os diamantes. Porque senão esse tal de atras aí vai querer me roubar. Nossa, o Naru me matou. Espero que ele não tenha pego o meu livro. Vamos voltar lá pra perto do X. Ai, tomara que ele não tenha pego o livro. Tá ali, tá ali. E agora que eu peguei meu livro de volta, e eu acho que o Naru não descobriu o X também, ele deve ter voltado lá pra casa dele. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Um bloco invisível. Tem alguma coisa aqui embaixo. Pera, eu tô descendo. Pra onde que essa escada me leva? Tá aqui. Os 12 jeitos de roubar os diamantes do Naru. Obrigado, cadras. E vamos ver o primeiro jeito, que é um jetpack. Jetpack criativo. Infinito. Isso aqui é um jetpack com combustível infinito. Mas como que eu vou usar isso pra roubar o Naru? Vamos primeiro subir. E agora que eu saí aqui, deixa eu ligar esse jetpack. Como é que liga ele? Liguei. Pronto, tô voando. Vamos voar até o telhado da casa do Naru. Ele não pode me ver aqui. Pra ele não me ver, eu tenho que usar um comando pra tirar o meu nome. É assim. Coloca o meu nome nesse time e esconde o nome. Boa. E agora eu tô em cima do telhado da casa do Naru. Ó, galera, eu guardei meus diamantes aqui nesse baúzinho. Aqui, ó. Tá bem aqui dentro meus baús, meus diamantezinhos. Agora ninguém nunca vai poder pegar, porque ninguém nunca vai entrar na minha casa. Eu escutei isso. Eu escutei. Ele disse que eu guardou os diamantes no baú dentro da casa dele. E agora ele tá saindo. Ó, villager. Tu tem que me pagar o que deve. Paga o aluguel. Ele tá indo pra fila cobrar aluguel. Agora eu vou usar esse jetpack pra entrar pela chaminé da casa dele. Igual o Papai Noel. Vamos descer aqui, descendo. Só não posso cair no fogo. Boa. Agora desliga o jetpack e tô dentro. Tô dentro da casa do Naru. Ih, guarda um baú aqui na frente. Tem 64 diamantes. Só que agora eu preciso escapar da casa do Naru antes que ele volte. Nossa, ele tá voltando. Ele tá voltando. Liga o jetpack e vamos sair aqui pela chaminé. Sai. Ah, que estranho. Eu podia jurar que eu vi alguma sombra preta passando aqui. Ah, deve ser impressão minha. O villager safado só pagou um pão só de aluguel. Ah, deixa eu pegar meus diamantes e... Não. Não. Cadê meus diamantes? Nossa, eu consegui sair bem na hora. Agora vamos embora. Vamos embora com esse jetpack. Que eu consegui roubar o primeiro pack de diamantes do Naru. Consegui roubar os diamantes do Naru. Mas eu sei que ele esconde muito mais. O problema é que a cada diamante que eu roubo, o Naru protege mais os diamantes dele. E a cada minuto fica mais difícil de roubar os diamantes do Naru. Ai, mas o Naru tá vindo. O Naru tá vindo. Eu preciso tirar esse jetpack pra ele não ver o que ele quer. O que o Naru quer? Oi, Naruto. Você viu alguém por aqui recentemente? Eu vi um villager. Eu vi você. É, então, deixa eu te explicar. É que eu fui ali comprar o aluguel daquele mesmo villager ali. E quando eu voltei, tinham roubado os meus diamantes. Você não viu um ladrão passando por aí, não? Bem feito, quer roubar os meus diamantes. Você fica rindo de mim que eu não tenho diamantes. Não é porque eu rio de você que eu quero ter que me roubar, né? Ah, não quero nem saber. Tomara que te roubem mais. Ah, eu te odeio mesmo. Não era pra ter te perguntado nada. Agora eu vou seguir. Eu vou seguir o Naru e vou ver o que ele vai fazer. Ele é atos irritante. Ele vai ver só. Ele vai ver só. Ele tá dizendo que não sabe de lado e não quer que me roubem. Vamos ver se vão me roubar se eu tiver um golem protegendo a minha casa. O Naru pegou um golem. Ele vai colocar um golem dentro da casa dele pra proteger o baú. Isso é um problema, porque o golem consegue me matar em dois golpes. Eu vou ver qual é o segundo jeito de roubar os diamantes do Naru. Vamos ver se o Cadres me ajuda a tirar esse golem de lá. Beleza. Agora que eu tenho esse golem ali atrás, eu finalmente posso deixar os meus diamantes nesse baú aqui que vai estar muito seguro. Já vou até deixar dois pegs. Vou voltar pra dentro do X. E uma das coisas que o Cadres me deixou nessa base segura dele foi um baú pra eu guardar todos os diamantes que eu roubar do Naru. E agora vamos ver qual é o segundo jeito. É funis. Funis, eu já sei o que eu posso fazer com isso. Eu vou colocar embaixo do baú do Naru. Esses funis vão levar até o meu baú de diamantes. E agora eu vou colocar meu jetpack de volta e ligar ele. Vamos pro telhado da casa do Naru. Vai, fica aqui na chaminé. Ele não pode me ver. Ô golem, agora eu vou ficar aqui junto com você, golem, protegendo todos os meus diamantes. Ele que pensa que vai proteger os diamantes dele. Eu vou descer por aqui, por esse pilar, sem ele me ver. Boa, aí tem que desligar esse jetpack que ele faz muita fumaça. E agora vamos usar uma pá que eu tenho no meu inventário pra cavar aqui por baixo da casa dele. Vamos primeiro tentar encontrar o chão da casa dele. O chão da casa dele não é de terra, é esse. É o chão de pedra. Vamos quebrar aqui. Ih, achei, achei! Cheguei embaixo do baú dele. E agora vamos puxar um funil aqui. Esse funil vai levar até o meu baú. Nesse baú, tudo que o Naru tiver no baú de cima, já tá funcionando. Os diamantes estão vindo. Ó, galera, eu consegui essa 5 esmeralda com o aluguel do villager. Agora eu vou guardar aqui nesse baú. Tá vindo muita coisa, tá vindo muitos diamantes. Eu vou pegar tudo. Ai não, tô ficando com fome, preciso ir embora, pegar mais comida. O Naru tá saindo da casa dele. Eu vou fechar aqui em cima só pra ele não perceber que tem um buraco. Continua, continua pegando os diamantes. E vem esmeralda também. E agora eu vou fazer a minha rota de fuga. Vamos sair aqui por cima e fechar. Será que o Naru coloca mais coisas nesse baú? Eu vou ficar aqui atrás esperando. Se ele colocar mais coisas no baú, eu vou lá buscar. Consegui pegar tudo que tava dentro do baú do Naru sem ser atacado pelo golem. A galera voltei, eu consegui bastante comida na vila. Consegui bastante bife. Ué, cadê meus diamantes? Como assim? Pera aí. Meus diamantes não tá aqui e as carnes tão sumindo no baú. O Naru tá mexendo no baú. Será que ele vai guardar diamantes de novo? Eu preciso chegar ali perto e eu não tô escutando o que ele tá falando. Esse baú não tá seguro. Tem alguma coisa de errado aqui. Meus diamantes sumiu. Golem, como é que você não protegeu a casa? Eu te contratei pra ser monstro. Ih, ele tá brigando lá embaixo. E eu acho que ele descobriu que os itens tão sumindo. Ele matou o golem. Ele matou o próprio golem. Eu vou descer aqui e vou ver se ele deixou alguma coisa no baú. Ah, ele deixou bifes. Perfeito. Eu tava com fome. Mas vamos embora. Porque eu acho que essa maneira não vai mais funcionar. Ele descobriu. Vou voltar pro X pra ver qual vai ser o próximo jeito de roubar o Naru. Funis já foi. Vamos até guardar eles que a gente não vai mais usar. E o próximo é o quê? Câmeras de segurança. É uma boa ideia. Porque assim, o Naru tá muito desconfiado e eu não sei o que ele vai fazer. Mas eu vou lá fazer uma observação e vou descobrir. Então primeiro a gente vai aqui em cima da casa do Naru. Ele não tá vendo. Vamos colocar uma câmera bem aqui. Coloca a câmera. Boa. Associei ela no meu monitor. Vamos colocar outra câmera apontando aqui na vila. Ah, eu vou sair de casa. O Naru tá saindo e agora eu vou entrar pela chaminé dele. Vamos aproveitar que ele tá fora pra colocar câmeras dentro da casa dele também. A gente coloca uma aqui e outra aqui. Boa. Agora eu preciso usar essas câmeras pra descobrir onde que ele vai esconder os próximos diamantes dele. Só vamos embora daqui antes que ele volte. Subindo, subindo. Nossa, quase que ele me viu. Vai, vamos subir o máximo e vamos pra lá. E agora que eu já tô bem longe da casa do Naru, eu vou espiar ele nas câmeras. Olha, porquinho, é o seguinte, porquinho. Eu fiz uma câmera secreta pra guardar meus diamantes, porco. E eu quero que você fique de olho em tudo. Como você é vesgão, dá pra você olhar pra todos os cantos e descobrir se tem alguém me olhando. Ele trocou o golem por um porco. Como se o porco fosse proteger alguma coisa que o Naru tem na cabeça. Mas ele falou de porta secreta. Olha, porco, a porta secreta, ela fica bem aqui, porco. Então você tem que ficar olhando bem aí. Mas aqui, ele abriu, ele abriu os tijolos. Vocês viram isso, galera? Então é ali dentro que ele vai guardar todos os diamantes. Ah, eu acabei de descobrir onde que tá o esconderijo do Naru. Isso aqui é meu esconderijo secreto dos diamantes. Eu já tenho aqui dois packs. Vou guardar mais um pack aqui. E agora eu não vou mais sair de casa. Porque toda vez que eu saio, dá alguma coisa errada. Eu preciso de um jeito de tirar o Naru de casa. Eu vou tacar fogo nessa vila. Vou tacar fogo na casa do villager. E agora eu vou mandar mensagem. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Não, 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 não. A minha casa de aluguel, a minha casa de aluguel, o villager. Ai, essa não, eu tenho que olhar, eu tenho que olhar. Não, tá pegando fogo mesmo. O Naru veio pra vila. Agora eu preciso ligar meu jetpack e preciso ser rápido. Preciso ir lá na casa dele. Eu tô aqui na frente. E agora a entrada dele fica nessa parede. Aqui, não. Aqui, boa. Ele tem vários baús cheios de diamante. Nossa, vamos ver esse primeiro. Tem três packs de diamante. Esses outros ainda tão vazios. Ele não colocou nada neles. Ai, eu vou pegar todos esses diamantes e vou embora. Ufa, apaguei o fogo da vila toda. Tá, agora eu tenho que voltar pra minha casa rápido. Eu tenho que sair muito rápido. Tá, eu subi. Eu tô saindo. Ih, o nick dele. Ele tá vindo. Eu só tenho uma saída. Eu preciso ligar o motor do meu jetpack. Isso aí pela chaminé. Olha que estranho. Essa porta eu jurava que tava fechada. Não, a porta secreta. A porta secreta tá aberta. Eu tinha fechado ela. Não, 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 não. Meus diamantes, meus diamantes, meus diamantes. O baú ficou aberto. Por que que esse baú tá aberto? Por que que esse baú tá aberto? Não! Meus diamantes foram roubados de novo. Ah, não, 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 não. Não é culpa desse porco. Ih, esse porco. Eu sabia que ele não servia pro trabalho. Ah, mas ainda bem que eu tenho outros esconderijos pra guardar os meus diamantes. Eu tô vendo tudo na câmera. E ele disse outros esconderijos pra guardar diamantes. Onde será que são esses esconderijos? Eu achei que eu já pego todos os diamantes dele. Agora eu vou lá nos outros esconderijos. Guardar esses diamantes que estão aqui no meu inventário. Ele saiu de casa. Vamos trocar de câmera. Aqui, ele tá indo na direção daquela floresta. Ele falou que ia guardar em outros esconderijos diamantes. Eu preciso tentar seguir o Naru. O meu jetpack ainda tá ligado. Eu posso ficar bem alto. Há uma altura que ele não me enxergue. E agora, cadê ele? Ele tá caminhando ali no meio das árvores. Olha lá ele! Ai, galera, bom, eu tô aqui já e vou guardar meus diamantes bem aqui. Vocês podem reparar que essa daqui é bem mais segura com alarme e até laser. Então eu vou ficar aqui perto escutando. Porque se o alarme tocar, eu vou aqui vir com minha espada de diamante e matar o invasor. E ele tem uma base segura no meio da savana. Uma base cheia de lasers. Ah, mas eu não posso chegar perto desses lasers. Porque se eles me identificarem, vai tocar o alarme. E aí vai chamar o Naru na hora. Vamos testar se esse alarme realmente tá funcionando com essa ovelha. Eu vou colocar ela aqui no laser. Ai, ai, começou, começou, disparou. Liga o motor e foge. O alarme tocou, o alarme tocou. Deve evitar alguém ter me invadido, alguém deve ter me invadido. Foi essa ovelha, sai daqui, ovelha. Vou voltar pro meu X porque eu preciso de uma estratégia. Cadres, me ajude. A sugestão do Cadres são pérolas duende. Genial. Eu vou conseguir usar elas pra me teletransportar. E aí eu vou atravessar os lasers. Ah, galera, o sistema tá funcionando. Eles identificaram quando a ovelha chegou. Agora ninguém mais vai roubar meus diamantes. Vou continuar ali esperando o próximo invasor. O Naruto tá saindo. Eu acho que ele foi ver o que tava acontecendo que tava tocando o alarme. Ele ficou ali atrás. Espero que ele não esteja espiando. Vamos descendo, descendo. Aqui desliguei o motor. Bom, ele nem consegue me ver dali. E agora eu vou pegar essa pérola duende e vou jogar ali dentro. Nós temos que jogar essa pérola duende ali. Foi, deu certo, me teletransportei. E os lasers não pegaram que eu tava aqui. Agora vamos ver o que tem nesses baús mais diamantes. Tá, vamos sair. Vamos usar a pérola duende pra sair de novo. Boa. E agora eu vou embora daqui. Já passou um tempão, já ficou de noite. E eu vou lá ver como é que tá meus diamantes. Porque esse alarme não ativou desde a ovelha. Ah, tá. Deixa eu passar aqui pelo laser. Não, não, não. Cadê meus diamantes? Não, não, não. Meu diamante não tá em baú nenhum. Ah, não. Me roubaram de novo. Mas como? Tô descendo na minha base segura. E eu percebi o perigo. Eu tô com muitos diamantes no inventário. Eu preciso guardar tudo aqui no nosso baú. E agora eu acho que eu consegui roubar tudo. Roubaram meus diamantes. Roubaram meus diamantes. Tá aqui perto. Tá passando ali em cima. Acho que eu tenho muitos outros diamantes. Vocês ouviram isso? Ele falou que tem mais diamantes. Eu não roubei todos ainda. Então vamos pra quinta sugestão do Cadres. Que é usar um balde de água? Por que que eu usaria um balde de água? Já sei. Eu vou criar uma fonte dos desejos. Seu desejo é uma ordem. Porque eu acabei de construir uma fonte dos desejos. Vamos colocar uma placa aqui na frente. Realizo qualquer, em letra maiúscula, desejo. Por uma simples quantia de 64 diamantes. Isso aí. Agora eu vou ficar aqui embaixo. Bem aqui no fundo eu construí esse negócio. Que vai trazer o diamante até aqui embaixo. E agora eu preciso atrair o Naru. Eu vou escrever assim. O que que é isso? O Atos tá falando de fonte de desejo que ele tem em lobo. Olha, apareceu um negócio ali na frente. Tá ali mesmo, perto de onde tá os porcos. Deixa eu ver, deixa eu ver isso daqui. O que que é isso aqui? Realizo qualquer desejo por 64 diamantes. Olha, é realmente uma fonte de desejos. Ai, sorte que eu tenho 64 diamantes. É, eu vou fazer meu desejo. Eu vou fazer meu desejo. Eu quero que esse ladrão suma do meu mapa. Aí, mandei os diamantes. Ele jogou. Estão aqui embaixo os diamantes. Eu só tenho que pegar eles. Espero que o Naru não esteja olhando lá em cima agora. Vamos ver, vamos ver. Ele foi um pouco pro lado. Perfeito, vou pegar eles. Agora eu vou voltar aqui pra baixo. E agora eu preciso de um jeito de fazer o Naru sair daí. Ok, fonte, você vai realizar meu desejo. Eu paguei os diamantes necessário. Ele não tá saindo. Eu vou tentar sair pelo outro lado. Oh, fonte, fonte, vai, fonte. Eu paguei os diamantes. Faz meu desejo realizar aí, vai. Vamos aqui pra cima. Deixa eu ver. O Naru não tá me vendo. Acho que eu consegui. Consegui sair. Eu vou ligar o motor do jetpack. E vou sair de fininho. Olha, essa fonte tá me enganando. Essa fonte não tá me enganando. Eu vou pegar meus diamantes de volta. Deixa eu ver aqui embaixo pegar meus diamantes. Olha, cadê meus diamantes? Eu tô vendo um túnel, mas não tô vendo um diamante. Ah, e essa não. Eu fui tapeado. Levaram meus diamantes embora. Deu certo, conseguimos. Agora o Naru tá voltando pra casa dele. Vamos entrar aqui no X de novo. E vamos guardar todos os diamantes dele. Só que ele disse que tem muito mais, muito mais diamantes. E a cada vez ele tá protegendo mais os diamantes dele. Então eu preciso formas de passar a perna nele. E a próxima, a número 6, é uma picareta. Por que uma picareta de diamantes? Vamos ver o que tá escrito nesse livro. Ligue a textura. Mas que textura? O Cadiz me deu a textura. Vamos em opções. Pacotes de recursos. Picareta? Deseja mesmo carregar essa textura? Sim. Vamos confirmar. Carregou. E a picareta de diamante virou uma picareta de madeira. E a picareta de madeira que eu tinha virou uma picareta de diamante. Agora eu posso vir na bigorna e renomear minha picareta de madeira. Mas eu vou fazer uma nova. Porque eu tenho uma ideia. Eu vou fazer uma troca com o Naru. Vamos fazer na bancada de trabalho uma nova picareta de madeira. E agora essa picareta de madeira, que é uma picareta de diamante. Aí a gente renomeia pra picareta de diamante. Só que na verdade a gente tem uma picareta falsa. Primeiro eu vou precisar virar um villager pra conseguir trocar com o Naru. Olha, já tá de manhã. Eu nem mesmo consigo mais dormir porque toda hora meus diamantes são roubados. E agora eu vim aqui na vila. Os villagers devem estar... Ah, olha só esse aqui. Ele já tá trabalhando. Vamos ver se tem algum sem profissão que tá dormindo. Pra eu matar ele. Olha aqui a nossa vítima. Ele tá dormindo. Vamos pegar a terra e vamos bloquear essa porta aqui fora. Pra ele não conseguir fugir. Agora eu quebro a cama. E villager, esse é o seu fim. Toma ataque de pá. E deu certo. Eu me transformei no villager. Agora eu vou aproveitar que tá de manhãzinha. E vou montar a minha vendinha. A minha vendinha vai ser assim. Vai ter um baú desse lado e um baú desse lado. Eu vou pegar pedras mesmo pra fazer o balcão. E nesse balcão vai tá escrito com uma placa. Vendo picareta de diamante. Só que uma picareta de diamante custa três diamantes pra fazer. Eu vou vender ela por um diamante. Ou seja, quem comprar uma picareta de diamante ganha dois diamantes. Essa é a lógica. Pelo menos a lógica que o Naru vai acreditar. E pra melhorar tudo, eu enchi esses dois baús de picaretas de diamante. Que na verdade são picaretas falsas. Tá na hora de cobrar o aluguel do villager. Hora do aluguel, villager. O que que é isso aqui? Vendo picareta de diamante por um diamante. É esse baú aqui? Nossa, tem um monte de picareta aqui dentro de diamante. E vale tudo um diamante. Quanto é que sai esse baú inteiro aqui, villager? O Naru tá acreditando. Logo, logo ele vai entender a lógica da coisa. Uma picareta vale três diamantes. Então aqui eu tô pagando um por uma picareta. Nossa, eu tô saindo no lucro. Quantas picaretas tem aqui? Deixa eu ver. Uma, duas, tem nove vezes três. Tem vinte e sete. Ele vai me dar vinte e sete diamantes. Muito bom. Toma, toma, villager. Vinte e sete diamantes. Eu vou levar esse baú pra casa. E agora ele vai levar esse baú cheio de picareta de madeira. Mas eu vou ficar aqui. Vai que ele volta. Porque eu tenho mais um baú ainda cheio de picaretas. Eu vou deixar esse baú bem aqui. E eu quero mais, eu quero mais. Porque eu quero ter todas as picareta de diamante desse mapa. Ele tá voltando, ele vai comprar mais. Eu vou vender esse outro baú pra ele também. E aí, villager, esse baú aqui também tá à venda? Tá, tá à venda. Olha, tem mais vinte e sete aqui. Tá, peraí, eu vou juntar aqui os diamantes e... Toma, villager, vinte e sete. Vou levar esse baú também. Ele me deu mais diamantes. Cinquenta e quatro diamantes. Tá, só vamos embora. Só vamos embora com os diamantes dele. Ah, gente, eu peguei essa porta aqui com senha. Porque eu não quero mais ninguém entrando na minha casa. Nem mesmo um porco. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui, ó, essa porta aqui com senha. O Naruto tá colocando uma porta diferente na frente da casa dele? Isso dali me parece uma porta com senha. Beleza, gente, agora a senha é essa aqui. E ninguém vai desconfiar que a senha é essa. Mas do que adianta uma porta segura em uma casa de madeira? Eu posso só chegar lá e quebrar e entrar na casa dele. Inclusive eu vou fazer isso. Eu vou chegar aqui perto. Ih, gente, agora eu vou botar o modo de jogo de todo mundo no Aventura. Por enquanto eu consigo quebrar bloco. E agora, com esse comando aqui, todo mundo tá no Aventura e a gente não consegue mais quebrar bloco nenhum. Ué, o que tá acontecendo? Eu não consigo nem quebrar o vidro, eu tô clicando e não acontece nada. Deixa eu sair do morf, voltei a ser eu. Ih, continua aqui tentando quebrar e não dá nada. Eu tô batendo, tô batendo e não quebra esse bloco. O que o Naruto fez? Isso, galera, agora sim minha casa tá segura. E agora sim eu posso ir na minha base secreta e guardar tudo lá embaixo. Porque agora ninguém mais pode entrar aqui. O Naruto tá indo lá pra baixo de novo. Eu acho que ele vai guardar os diamantes lá, galera. Eu preciso de um jeito de entrar. Só que aqui ele tem senha. Eu não sei qual é a senha. Tomara que tenha um jeito de quebrar a senha dessa porta, Cadres, me ajuda. Tô descendo aqui e essa eu já fiz, picareta de madeira. E eu vou pra próxima que é esse dispositivo aqui. É um dispositivo de hackear. Ele é pra quebrar códigos. Ah, galera, boa. Agora que eu já guardei meus diamantes, eu vou minerar. Ué, expliquei que as picaretas agora tão parecendo picareta de madeira. Ué, não tô entendendo, não tem escrito aqui picareta de diamante. E agora, tô voltando pra casa do Naru e ele tá mesmo saindo. Ele tá com uma picareta na mão. Ah, não. Eu acho que ele vai descobrir. Ah, galera, aqui achei um ferrinho. E é hora de testar essa picareta. Olha, ela tá demorando pra quebrar. Que estranho. Uma picareta de diamante já teria quebrado isso daqui. Ah, mas quebra logo, ferrinho. Enquanto o Naru tá lá embaixo minerando e ele foi pra longe da casa dele, vamos chegar perto dessa porta com senha que eu não consigo abrir. E eu vou usar esse code breaker nela. Quebrou o código, deu falha. Tente de novo. Ué, não deu certo. Vamos tentar mais uma vez. Deu falha de novo. Ih, vamos tentar mais uma vez. Quebrou, quebrou meu code breaker. Eu tenho que pegar mais. Ai, meu Deus do céu, que demora pra quebrar. Não dropou. O quê? Não dropou. Isso é uma picareta de madeira. Não é uma picareta de diamante, nada. Ah, não. Eu fui tapeado por aquele villager. E agora eu vou tentar de novo. Eu tenho outros quebradores de código. Ah, abriu. Abriu, funcionou. Consegui. Consegui abrir a porta. Nossa, ela já se fechou. Eu tenho que ser rápido. O que tem aqui dentro? Aqui tem os baús com as picaretas de madeira. E lá embaixo ele deixou mais diamantes na base segura. Vai, vamos descer. E vamos aqui nesses baús dele. Vamos pegar tudo pra gente. Aqui, olha quantos diamantes. Vamos subir de novo. E agora eu preciso ir embora da casa dele. Eu tava lembrando agora. Tinha chaminé. Eu poderia ter entrado pela chaminé. Mas talvez eu possa tentar sair pela chaminé. Ele bloqueou. Ele bloqueou a chaminé. Ah, não, desce. Eu vou ter que sair pela porta principal mesmo. Não tem jeito. Abriu. Consegui abrir com o meu code breaker. E vem pra cá. Ai, que estranho. Acabei de ouvir a porta fechar. Não, pera aí. Calma aí. Eu ouvi fechar mesmo? Não, eu tô com medo. Pera aí. Eu tenho que ir lá embaixo. Ah, não. A porta tá aberta. Será que eu fui roubado de novo? Ah, não. Eu fui roubado de novo. Ai, nem com porta com senha. Uh, uh, uh. Consegui. Roubei mais diamantes dele. Nossa, galera. Eu não confio mais naquela porta. Eu fiz agora um sistema aqui, ó. Que vai fazer todo mundo que tentar invadir pra pegar meus diamantes morrer. Olha só como funciona bem a coisa. Eu não morri. Mas tá funcionando. Pelo menos eu tô atirando nos outros. Agora eu vou guardar mais diamantes lá embaixo. O quê? Ele tem mais diamantes mesmo assim? Mesmo depois de eu ter roubado tanto ele? Ele ainda tem mais. De onde é que ele tá atirando tantos diamantes? Ih, ele fez uma coisa pra proteger a casa dele. É uma arma com vários ejetores. Se eu entrar lá, eu vou tomar muito dano. Talvez eu vou morrer. Tá, eu preciso voltar pra minha base e ver o que eu tenho lá pra usar contra esses ejetores. Eu vou ver se o villager tá lá disposto a pagar mais um bocadinho de aluguel. Vamos lá ir nele lá. Eu tô com raiva dele. Ele me trollou com aquelas picareta. Vamos ver esse aqui. Esse aqui seria o próximo, mas esse é taser. Vamos ver o que tá escrito no livro. Vire mãe dele. Esse aqui é o próximo. Esse não é agora, mas tem esse um escudo. Um escudo pode servir. Se eu entrar lá com o escudo, eu consigo me defender das flechas. Tá, vamos subir lá de novo. E agora? Eu acho que o Naru não tá mais em casa. Naru, onde é que tá o Naru? Ah, eu tô vendo. Ele tá lá na vila. Perfeito. Vamos descendo aqui pro Naru não nos ver. Desliga o motor. E eu preciso de um code breaker pra abrir essa porta. Boa. Agora eu vou com o escudo na mão, segurando ele. E pronto. Defendi as flechas. Consegui. Consegui entrar na base do Naru sem levar nenhum dano. E agora vamos abrir isso aqui e descer lá na base secreta dele. Pra pegar mais diamantes. A base nem é tão mais secreta assim. Por que ele fica botando diamantes aqui? Nossa, o meu inventário tá cheio. Eu vou deixar umas picaretas de madeira aqui. Ele vai gostar. Deu. E agora vamos embora. Onde que ele tá tirando tantos diamantes assim? Ele deve estar usando criativo. Não pode usar criativo. Vai, vamos subindo. Ah, aí o porco. Nossa, que susto que esse porco me deu. Ele tava me olhando. Pra sair eu vou ter que usar o escudo de novo. Porque eu vou pisar nas placas de pressão. Não tem jeito. Então pisa. Boa, defendeu. Agora passa e quebra o código. Boa. Vou escapar daqui. Atos. Oi, Naru. O que você vai fazer aqui? Eu tava procurando o meu porco. Ele sumiu. E tem um porco dentro da sua casa. Não, não, Atos. Vai embora. Eu tenho que verificar uma coisa na minha casa. Eu tenho que verificar uma coisa. É, eu tenho que verificar uma coisa na minha casa. A porta secreta ficou aberta. Eu acho que ele descobriu. Não, 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 não. Não é possível, gente. Essa porta tá aberta de novo. Alguém invadiu de novo aqui. Minha casa, alguém invadiu de novo. Ah, olha isso. Deixou as picaretas aqui. O quê? Ah, mas a pessoa não viu os diamantes aqui do lado. Ela só tá interessando nesses baús. Acho que vou começar a guardar nos outros. Ah, mas isso aqui foi o villager. Certeza ele que me vendeu essas picaretas falsas. Eu vou colocar todos esses diamantes dentro do meu baú. Eu tô ficando muito rico. E agora, eu achei interessante aquele negócio de virar a mãe dele. Aqui tá dizendo pra virar a mãe dele, usar essas jaulas e também esse taser. E agora eu não sou mais Atos. Eu sou a senhora mãe do Naru. E eu vou falar com ele. Primeiro, eu preciso mandar uma mensagem no chat. Minha mãe tá aqui? Ele mandou mãe? Galera, o que eu quero fazer é colocar ele de castigo. Então eu vou escrever. Ué, minha mãe me mandou já ir pra casa, mas eu já tô dentro de casa. Ai, não, minha mãe tá vindo. Eu vou dizer no chat. Abre a porta pra mamãe. Ele abriu. Ô, mãe, que geringonça é as nas suas costas? Eu esqueci o jetpack, tá? Deixa eu tirar ele. Minha mãe tá com o taser na mão. Ué, a senhora não foi roubada? Eu vou escrever que era tratamento de cabelo que eu tinha na cabeça. E é que o taser... Para de julgar meu taser. Ai, ai. Eu vou dizer pra ele que a partir de agora ele tá de castigo. Então vamos colocar uma jaula aqui. Minha mãe colocou uma jaula. Ih, vou escrever. A partir de agora, você tá de castigo. Deu. Ih, vamos empurrar ele pra cima da jaula. Ai, a jaula funcionou. Não, mãe, eu fiquei preso. Mãe, eu fiquei preso. Me tira daqui. Nossa, ficou meio bugado porque tinha uns tapetes. Eu também não importa. Eu vou vir aqui embaixo e vou pegar os diamantes dele. Não, mãe, não entra aí não. Ai, não, não. Por que que pera um pouco aí? Como minha mãe sabia daquele lugar? Tem uma coisa de estranho. Minha mãe não tem queda de cabelo e minha mãe tá segurando um taser. Você me deve diamantes, filho. Eu não devo nada pra minha mãe. Eu sempre pago tudo pra ela. Agora, vamos ver onde que o Naru deixou os diamantes. Aqui, nesse baú do lado. Ele deixou dois packs. Pra cá tem mais alguma coisa? Não, não. Agora eu vou embora. E agora? Eu vou embora da sua casa, Naru. Você é uma decepção como filho. Eu tô indo embora. Minha mãe tem meus diamantes. Ai, tô com uma fechada. Tô com uma fechada. Eu preciso abrir essa porta com senha. Abri. Deu. Vou embora. Como eu me abri a porta e minha mãe nem sabe a senha? Tem uma coisa de estranho. Tem uma coisa de estranho. Eu preciso sair daqui. Descendo. Voltei a ser eu, Naru. Como é que ele acredita nisso? Como é que ele acredita que a mãe dele entrou no servidor? É só ele apertar TAB. E é só nós dois que tá ali. Ah, não, mãe. É, volta aqui, mãe. Como ela sabia a senha da porta? Ai, essa casa também não é mais segura. Eu já sei o que fazer. Eu tô com esse baú aqui e tenho essa trepidora secreta. Eu vou cavar um buraco. Onde eu vou cavar um buraco? Eu vou cavar aqui mesmo, aqui perto da água. Vou cavar um buraco aqui. Vou botar esse baú lá embaixo. E vou guardar esse diamante aqui. E agora é só botar aqui. Boa! Uhul, consegui, Naru. Atos! Oi, Naru. O quê? Cara, tu acredita que minha mãe roubou meus diamantes? Sua mãe nem entrou no servidor? Você tá maluco? Entrou sim. Ela tava aqui. Ela entrou nessa casa aqui e roubou meus diamantes. Ela tá me prendendo naquela jaula. O que você fez pra sua mãe te prendendo uma jaula? Eu não fiz nada. Eu acho que aquilo não era minha mãe, Atos. Eu só sei que essa casa não é mais segura. E eu escondi meus diamantes em outro lugar agora. O quê? Você tem mais diamantes? Tenho. Mas de onde é que você tá tirando tantos diamantes? Eu tô minerando, uai. Ele tem mais diamantes, galera. Ai, Naru, eu não quero mais falar com você. Ele tem mais diamantes? Como que ele tem mais diamantes? Eu achei que eu tinha pegado tudo, mas ainda não peguei. E agora, onde é que ele escondeu eles? Já que esses diamantes não estão mais na casa dele. Eu preciso ver qual é a sugestão do Cadres pra roubar os diamantes dele. Vamos descer aqui na minha base secreta. Oh, que raiva. E tem um óculos. A maneira dessa é um óculos. Óculos da visão real. O que esse óculos faz? Vamos vestir ele e vamos vestir o jetpack de novo. Agora eu vou sair voando. Como assim visão real? O que seria a visão real? Se eu olhar aqui dentro... Galera, vocês estão vendo isso? Ali onde tinha a porta secreta do Naru, tá aparecendo uma marcação. Então essa visão real é sobre portas secretas. Eu consigo ver todo lugar onde tem uma porta secreta. E ali tem outra. Tem uma porta secreta aqui na grama. Isso aqui é um alçapão disfarçado. Se eu tirar os óculos, não tem nada. Mas se eu clicar aqui, abre a porta que me leva pra um baú. E tá cheio de diamantes. Galera, eu consegui mais diamante. Agora é hora de ir lá e guardar mais aquele baú secreto. E o baú tá bem aqui. Por que que tá aberta essa porta? Ah, não, 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 não. Roubaram meus diamantes de novo. O jeito onze de roubar os diamantes do Naru é TNT. É explodir tudo. E agora eu vou explodir toda aquela casa do Naru. Pra ter certeza que não ficou nenhum diamante lá dentro. Ah, eu vou embora desse lugar. Toda vez roubo meus diamantes. Tudo que eu tenho em todos os lugares. Eu vou ficar com meus diamantes no inventário e vou embora. O Naru tá indo embora. Deixa ele ir embora porque agora eu quero investigar a casa dele. Eu quero ver se eu encontro mais diamantes lá dentro. Primeiro, vamos usar o Cold Breaker pra entrar na casa dele. Ai, ai, tô meio flechada. E agora vamos encher toda essa casa de TNT. A gente vai explodir tudo. Coloquei várias TNTs aqui em cima e agora vamos colocar TNTs aqui embaixo. E agora eu vou acionar toda essa TNT. Só que pra isso eu vou quebrar a janela que agora eu já consigo quebrar de novo. E vai. Três, dois, um. Valendo. Vai explodir tudo. Ai, 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 ai. Corre, corre daqui. Corre da casa dele. Nossa, jogou até TNTs em mim. Não me explodi. Olha só a explosão que tá acontecendo. Voltando pra casa do Naru. É, eu acho que eu exagerei um pouco na TNT. Agora vamos investigar bem o fundo da casa dele. Pra cá não tem nada. E aqui, um túnel. Tem um túnel. Tem um túnel com um baú no fundo. Nossa, o Naru tinha passagens secretas ainda dentro da casa dele. Sorte que eu achei. E tem diamantes nesse baú. Boa, consegui todos os diamantes do Naru. Agora não tem como. Ele não deve ter mais nenhum diamante. E agora eu vou guardar os diamantes. O Naru ganhou uma conquista. Cubra-me de diamantes. Isso quer dizer que eu não tô com todos os diamantes dele. Ele ainda tem mais. Ah, não. Chega. Chega. Eu não aguento mais. Ele sempre tem mais diamantes. Não importa quantos diamantes eu pegue dele. Vamos ver qual é o último jeito. Jeito 12? O que será que é isso? Um negócio de hackear. É um username logger. Então eu posso hackear a conta do Naru. Assim eu vou pegar todos os diamantes dele. Olha, gente. Eu descobri a coisa mais importante de todas. Eu já deveria ter descoberto há muito tempo, mas tudo bem. Esse baú do fim aqui é o baú mais seguro de todos. Porque aqui só eu tenho acesso definitivamente. Ele tá guardando as coisas num baú do Andy. Deixa eu tirar esse jetpack das costas e ir lá falar com ele. Ô, Naru, você fez um baú do Andy. É, eu fiz. O que você guardou aqui dentro? Ele é a forma mais segura. Ai, meus diamantes. Ele é a forma mais segura de guardar tudo. Por exemplo, ó. Vou guardar minha armadura nele. Ó, guardei. Tenta abrir agora. Eu vou tentar pegar. Não tem nada dentro dele. Você não guardou seus diamantes aqui dentro? Guardei. Nossa, então o baú do Andy só aparece pra ele. Ai, eu já sei, galera. Eu vou hackear a conta dele. Eu preciso me esconder numa casinha pra ele não me ver usando essa coisa. Aqui, eu vou me esconder nessa casinha. Acho que o Naru foi embora. Despistei ele. Vamos usar esse username logger. E agora eu quero hackear a conta do Naru. 3, 2, 1 e... Funcionou! Ele saiu da partida. Agora apareceu esse botão. E é pra eu entrar na conta do Naru. Acabei de entrar no jogo. Tô na conta do Naru. Tô no controle dele. E agora eu vou andando até aquele baú do Andy. E vou tirar tudo desse baú. Vou tirar tudo e vou jogar no chão. Pra eu pegar com a minha conta principal. Não, o Naru tá tentando entrar de novo na conta dele. Ai, eu preciso sair. Eu saí. Atos, eu caí do jogo. Eu já tô entrando de novo, Atos. Eu tô indo lá. Naru, o que que aconteceu? Você caiu do jogo. É, eu caí do jogo. Rápido, rápido. Eu preciso pegar os diamantes que estão ali. O Naru entrou de novo. Pega tudo, pega tudo. Aí joga as outras coisas fora. Boa. Peguei. Naru, oi. Ai, Atos. O que que aconteceu? Eu deixei os itens ali pra você de presente. Eu tô indo embora. Tchau, Naru. Não, volta aqui. Vamos conversar. O Atos tá estranho aqui. Oi. Não. Cadê meus diamantes? Cadê minhas coisas de diamantes que estavam aqui no baú do Andy? Não. Porque como ele não é possível? Ah, não. E agora eu vou guardar tudo na minha base segura. Finalmente, consegui. Consegui pegar todos os diamantes do Naru. Agora eu tenho certeza que ele não tem mais nada. Eu vou deixar tudo guardado nesse baú. Boa, galera. Boa. Eu só vou sair desse lugar. E eu preciso esconder esse X. Vamos quebrar tudo. Quebra o concreto. Quebra aqui. Quebra aqui. E agora é só tapar esse lugar com blocos de terra. Ninguém nunca vai achar. Eu consegui. Eu peguei todos os diamantes. Nossa, o Atos é muito burro. Ele roubou todos os diamantes do Naru pra mim. E agora eu vou levar tudo embora. Nossa, achei um diamante. Eu sou muito sortudo. E esse é meu amigo minerando diamantes. Nossa, que sorte. Eu achei muitos diamantes. Nós estamos em uma competição. Quem tiver mais diamantes, vence. Só que eu acho que o meu amigo trapaceou pra conseguir mais diamantes no começo. Você tem provas? Você tem provas? Você tá com muito mais diamantes que eu. É porque eu sei minerar. Sabe minerar? Eu só achei um diamante. Você é muito noob. A gente tem até o final do vídeo pra conseguir o máximo de diamantes possível. Quem tiver mais diamantes, vence. Eu vou ter muito mais diamantes. Eu já venci. Ah, você vai ver só. Primeiro, eu preciso ter certeza que o Cadres não tá trapaceando. Primeiro, eu preciso garantir que não dá pra dar comandos nesse servidor. Vou tentar mudar pro criativo e não tenho permissão. Ok, menos mal. Assim eu sei que o Cadres não tá usando criativo. Só que alguma coisa ele fez no começo pra conseguir mais diamantes que eu. Ele até comprou uma mansão gigantesca. Eu preciso dar um jeito de roubar todos esses diamantes do Cadres pra passar ele e vencer essa competição. Eu tô guardando todos os meus diamantes aqui nesse baú porque o meu inventário tá cheio e eu também tô com medo de morrer. Deixa eu ver se eu encontro mais algum diamante nessa caverna. Encontrei mais um. E o primeiro jeito de roubar os diamantes do Cadres é usando uma arma de portal. Ele tá minerando atrás dessa parede. Eu vou abrir um portal e vou tentar chegar lá. Abri o portal e tô aqui. Nossa, eu tô do lado de um baú. Parece que ele guardou todos os diamantes nesse baú. 35 diamantes. Eu vou pegar tudo e agora vamos voltar pra onde eu tava. Eu só preciso fechar esse portal. Aí, eu tô terminando de pegar ele. Ah, agora eu vou voltar lá no baú pra tá guardando, né? Eu não quero perder nem esses quatro diamantes aqui. Deixa eu vir aqui e tá colocando... Ué, eu tinha 35 diamantes aqui. Agora eu coloquei e eu tô com quatro. O que que aconteceu com os meus diamantes? Aquele baú lá na caverna não era seguro. Mas eu tenho um baú aqui dentro da minha casa que é muito seguro. E aí eu vou guardar os meus diamantes nele. Tá, deixa eu vir aqui e tá colocando o dentro dele. Aqui ninguém vai conseguir invadir. Eu vou até fechar a porta. Agora ele guardou os diamantes em outro lugar. Vamos ver onde esse portal nos leva. Um, parece que eu tô dentro da casa dele. O Cadres tá ali fora. Nossa, eu tenho que ficar abaixado pra ele não nos ver. E eu saí do lado do baú. Um, mais quatro diamantes que ele acabou de coletar. Ai, eu tô morrendo de fome. É melhor eu voltar pra casa pra conseguir alguma comida. Não, ele tá voltando. Eu tô vindo ali da janela. Vamos embora. Vai, fecha esse portal. Fecha esse portal. O segundo jeito de roubar os diamantes do Cadres é fazer ele virar de ponta cabeça. Pra todos os diamantes caírem do bolso dele. Nossa, só que agora, galera, eu vou morrer. Eu vou morrer. É isso que tá acontecendo comigo. Tem que acontecer com o Cadres, não comigo. Larga essa âncora. E agora, eu virei de cabeça pra baixo. Eu tô caindo. Eu preciso cair na água. Eu preciso cair na água. Vai na água. Não. Eu morri. Ah, tu se você morreu ouvi no chat. Agora eu vou ter muito mais diamantes que você. Cadê meus diamantes desse baú? Eu roubaro meus diamantes aqui de dentro da casa também. O Cadres tá ali dentro da casa dele. E ele acabou de ver que os diamantes dele foram roubados. Essa onde eu tô é a porta da casa. Se eu olhar naquela direção, aquilo lá é o oeste. Então eu vou fazer o Cadres cair direto pro oeste. É só eu colocar essa âncora de gravidade aqui. E eu aposto que ele vai querer ir pegar. Agora eu vou lá pra baixo. E quando ele cair pro oeste, ele vai morrer. E vai largar todos os diamantes que ele tá segurando. Ah, mas quer saber? Eu vou minerar mais diamantes. Porque daí eu fico na frente do Atos. O que é isso voando aqui? Que negócio estranho. Parece uma âncora. Eu vou pegar pra mim. Certeza que quase não tem isso. Ai, ai, ai. O que que tá acontecendo? Meu céu, tem que encarneio. E agora ele tá caindo. O mundo, a gravidade bugou. Ai, ai, ai. Volta, volta pra minha casa. O que que tá acontecendo comigo? Será que ele levou dano? Vamos lá ver. Vamos seguir ele. Ele foi muito rápido pra lá. Como é que ele não levou dano? Ai, sai, árvore. Sai. Eu tô todo bocado nele. Sai daqui. Volta ao normal. Eu quero voltar pro chão. Eu tô seguindo, Cadres. Cadres, o que que tá acontecendo contigo, Cadres? Eu não sei, eu não sei. Cadres, você tá perdido. Ai, me ajuda, me ajuda. Me tira daqui. Tá tudo estranho. Calma, eu tenho remédio pra você. Você já tá me vendo aqui? Olha aqui, Cadres. Eu não tô, eu não tô. Ah, você tá aqui em cima. Eu vou subir aí. Eu vou te dar um presente aqui, Cadres. Pega esse que vai te salvar. O que é isso? Eles saiu voando. Joga de novo. Calma, não deu certo, Cadres. Vamos tentar de novo. Eu vou tirar os itens. Pegou. Não, não peguei. Coloca a bloca aqui em cima de mim pra não voar. Eu vou colocar umas pedras aqui em cima. Aí você pega, Cadres. Tá, joga aí, joga aí. Aqui, vai, pega. Pegou? Ah, não. Eu voando de novo. Não, peguei, peguei. Pegou, pegou, pegou. E agora, você joga fora a outra âncora. Que isso vai curar você. Tá, eu vou jogar essa outra aqui. Joguei pra fora. Tchau, Cadres. Tchau. Eu tô voando. O Cadres tá subindo. Agora ele não vai mais conseguir descer. E provavelmente ele vai morrer e ficar sem ar lá em cima. Não. Por que que eu tô ficando sem ar aqui em cima, Atos? Você me deu a âncora errada. Agora é só esperar os itens dele chover. Já tá chovendo diamantes. Eu acho que o Cadres vai morrer lá em cima. Ah, não. Um coração e meio, Atos. O que que eu faço? Ah, eu só vou esperar ele morrer. Que vão cair mais diamantes. Tá chovendo itens do Cadres. Aí, ele morreu. Ah, eu morri. Aí, tão caindo os itens. Tão caindo os itens dele. Eu não sei por que que os diamantes caíram primeiro. Mas agora caiu também o peitoral. Consegui roubar os diamantes do Cadres de mais um jeito. Ah, eu preciso achar mais diamantes. Senão eu vou perder pro Atos. Eu perdi todos os meus. Achei. Achei diamante. Eu vou pegar eles pra mim. O que o Cadres não sabe é que eu tenho um relógio de pausar o tempo. Por exemplo, ali tem um esqueleto me atacando. Eu vou pausar o tempo. E agora ele parou de me atacar. O Cadres tá ali na frente e eu acho que ele tava pegando os diamantes. Bem na hora que eu pausei o tempo. Vamos ver a situação dele. Aí, ele tá travado. E o diamante que ele ia quebrar tá aqui. Tá aqui no chão. Eu vou tentar pegar ele. Peguei. Boa. E agora eu vou dar um play no tempo. Vou aqui embaixo e vou dar play. Tá, deixa eu pegar esse diamante aqui. Ué, cadê o diamante? Cadê o diamante? Eu quebrei o diamante que tava aqui. Será que bugou e ele sumiu? O Cadres pensou que bugou? Eu tô espiando tudo. Ah, mas não importa. Eu vou pegar esse segundo diamante agora. Pausei o tempo de novo. E agora o diamante tá travadão aqui. Vou pegar ele e vou sair. E vou dar play no tempo de novo. Agora esse daqui eu vou pegar. Eu juro que eu vi ele aqui. Ah, mas não é possível. Os diamantes estão sumindo. O Cadres tá muito bravo. Ele vai tentar pegar mais um. Ah, mas esse terceiro eu não perco de jeito nenhum. Vem aqui, diamante. Pausei, pausei, pausei. Eu não pausei. Agora, Cadres, ele não tá me vendo. Ele não tá me vendo. O tempo tá pausado pra ele. E eu vou pegar o outro diamante. Ah, boa. Dá play. Pronto. Agora eu vi ele dropar aqui. Não é possível. Ele tá sumindo. O que que tá acontecendo? Será que é lag? Ah, o Cadres ainda não me viu aqui. Eu tô muito escondido. Se ele virar pra trás, ele vai se dar conta que eu tô aqui. Espero que ele não olhe pra trás. Ah, não. Esse daqui é o último. Esse daqui tem que dropar. Esse daqui eu vou pegar. Quebrei. Pausei. Não, bem quando eu pausei, ele pegou. Tá, tudo bem. Não importa. Eu acho que eu vou correr daqui. Eu vou embora antes que o Cadres me descubra. E agora eu vou dar play no tempo. Aí, esse daqui eu peguei. Peguei. Deu certo. Esse é algum bug que os outros estavam sumindo. Mas o último eu consegui pegar. Tá, mas agora eu quero ir ali pra fora. Pra tá pegando o diamante. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele largou o diamante no chão. Eu pausei. Eu pausei o tempo. Agora eu vou pegar esse diamante que ele deixou no chão. E vou embora. O Cadres tá pousado. Pra que lado eu vou? Acho que é pra cá. E dá um play no tempo de novo. Tá, mas deixa eu pegar ele. Ué. Ah, não. Não é possível. O único diamante que eu tinha conseguido pegar, ele sumiu também. Eu já tô começando a ter bem mais diamantes que o Cadres. Ah, o Nub. Olha o Nub aqui. Nub o quê? Olha pra mim, eu tô com um peitoral de diamantes e tô com muitos diamantes. Grande coisa. Quanto você tem? Eu tenho um pack e oito. Nossa, você não tem nada. Como nada? E quantos você tem? Eu tenho muitos. Eu tenho uns três packs só guardados no meu baú secreto. Baú secreto? Ele tem um baú secreto? Eu preciso descobrir onde isso tá. Ah, e você ficar se achando com esse peitoral aí, eu vou fazer uma armadura inteira pra mim. Ah, ele vai ver só. O próximo jeito de roubar diamantes do Cadres é virar um alienígena e abduzir ele. Eu já tô abduzindo alguns coelhos. Esse daqui é o meu baú secreto. Eu escondi ele do lado dessa árvore. Agora eu vou tá vindo aqui pegando um pack de diamante pra mim. Ah, e só deixa eu tá tampando aqui pro Atos não descobrir. Porque do jeito que o Atos é ladrão, é capaz dele querer ficar me roubando. E agora eu tô chegando perto do Cadres pra abduzir ele. Vai, vai. Pega ele, pega ele. Isso, eu tô saindo do chão, mas eu nem peguei âncora agora. Ah, que isso, alienígena. Sai, alienígena. Eu preciso puxar ele pra dentro da minha nave. Vem, Cadres. Para de bater, para de bater em mim. Vai, eu tô puxando ele. Ele vai entrar na nave. E agora eu sou um alien no interior da nave. E o Cadres tá aqui dentro. Oi, Cadres, seja bem-vindo. Tem um bicho aqui verde. Verde aqui só pode ter eu. Sai, sai. Você agora vai me contar onde tá todos os seus diamantes. Ah, ele tá pedindo onde tá todos os meus diamantes. Eu nunca vou contar nunca. Hoje a gente vai te levar embora da terra pra sempre. Ai, meu Deus. Se ele me levar embora aí que eu perco o desafio mesmo. Eu não posso perder. Sai. Me bota lá embaixo de novo. Você será levado para o planeta Mercúrio. E nunca mais voltará. Eu não quero. Eu não quero ir pra Mercúrio. Os meus diamantes estão num baú secreto do lado de uma árvore. Obrigado pela informação, terráqueo. Agora eu vou te soltar. Larguei meu disfarce de alienígena e ele falou que tá nessa árvore. Vamos ver. Vamos cavar aqui. Achei. Tem vários packs de diamante. Boa. Consegui mais. Consegui mais. Eu peguei e fiz uma armadura de diamantes e eu ainda tô com um pouquinho de diamante. Eu vou pegar e guardar eles todos aqui dentro da minha casa. Aqui dentro da minha casa os alienígenas não chegam. Deixa eu colocar tudo num baú e agora tá tudo seguro. O que o Cadres não sabe é que eu cavei um túnel por baixo da casa dele. Agora eu consigo chegar lá e tudo que ele guardar de diamantes eu vou pegar pra mim. Só vou fazer uma escada pra chegar até lá em cima. Ah, e quer saber? Ah, agora eu vou sair pra pegar mais diamantes. Eu não posso ficar aqui dentro da minha casa esperando. Já cheguei aqui no chão da casa dele. Ele deve ter baús bem aqui em cima pelo que eu vi na planta. Ué, aqui não tem baús. Eu acho que eu tô num lugar errado. Que lugar é esse? Esse aqui é o porão da casa do Cadres. Eu tô no porão. Aqui tem uma escadinha que leva pra cima. Vamos dar uma espiada de como é que é esse andar. Tá, o Cadres não tá em casa. Ih, aqui ele tem vários baús. Ah, eu sei. Eu preciso fazer embaixo desses baús um sistema de funis pra roubar tudo que tem neles pra mim. Pelo que eu vi, eles estão bem aqui embaixo. Oh, achei. Encontrei todos os baús. E agora o Cadres não sabe, mas eu tenho vários funis aqui comigo. Eu vou criar um sistema de funis por baixo dos baús dele. Nossa, eu tô conseguindo muitos diamantes aqui embaixo. Eu sou muito sortudo. E tá pronto o meu sistema de funis. Vou fechar aqui e vou voltar pro meu túnel. Eu também vou fechar essa entrada que eu fiz pra casa do Cadres. Quando ele voltar e guardar as coisas no baú, eu vou roubar tudo. Os meus funis vêm até aqui embaixo. Agora eu vou voltar aqui pra minha casa pra tá colocando dentro daquele baú. Eu vou tá guardando um pack de diamantes lá. Um pack não. Eu vou guardar uns 10 packs de diamantes lá quando eu conseguir. Aí, eu tô chegando aqui já e eu vou tá colocando dentro do meu baúzinho. Agora ele vai ficar muito seguro. Nossa, tá descendo vários diamantes. Tá descendo vários diamantes. Eu acho que o Cadres tá lá em cima colocando os diamantes. Tá funcionando. Tava descendo tudo. Eu só consegui salvar um. Pra onde será que foi os meus diamantes? Peguei todos os diamantes dele. Será que ele descobriu? Será que tem alguma coisa escondida aqui embaixo? Eu vou quebrar esses blocos. Funil. Eu sabia. Tem alguém me roubando. Eu tô ouvindo barulho. Tem blocos sendo quebrados. Alguém tá descendo aqui. Corre. Eu acho que deu errado. O Cadres. Eu vi o nick dele lá em cima. Vai, corre. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ele vai descobrir. Ah, eu vou descobrir onde que esse funil chega. Ele chega nesse baú. Será que meus diamantes estão aqui não? Só tá madeira aqui. Alguém deve tá aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada. Ah, o ladrão. Ele deve ter saído daqui correndo. Que raiva. Consegui fugir a tempo. E a minha conta... Ladrão, ladrão, ladrão. O quê? Ladrão? Onde ladrão? Tem um ladrão. Ele roubou todos os meus diamantes ali na minha casa. Ah, sério? Eu tava o tempo todo minerando. E eu tô ficando muito rico. Olha só quantos diamantes. Você não deve ter nada perto do que eu ainda tenho. Tem mais. Ele tem mais diamantes. Mas o que o ladrão não sabe é que eu tenho esse cofre secreto. E eu guardo muitos diamantes aqui dentro. Agora o Cadres me deu uma ótima ideia. Eu vou virar ladrão pra roubar ele. Eu agora me disfarcei de ladrão. E agora o sol tá baixando. Tá quase ficando de noite. Eu preciso descobrir onde o Cadres guarda os outros diamantes. Eu cheguei perto da casa dele e vou observar onde é que ele tá. Ele tá ali. Eu vou pegar e ir ali no meu quadriciclo. Porque eu tô usando ele pra trazer os diamantes lá das minas. Até aqui na minha casa. Ele tem um quadriciclo. Então é assim que ele traz os diamantes. Mas eu ainda não descobri onde que fica o estoque dele. Certeza que o estoque fica dentro daquela casa. E eu posso fazer duas coisas. Ou eu vou na casa e descubro onde tá o estoque. Ou eu sigo ele e descubro onde tá a mina. Eu acho que eu vou primeiro seguir ele. Depois eu volto na casa e descubro onde tá o estoque. Eu só preciso terminar de colocar a gasolina nele aqui. E agora boa. Eu já posso tá indo pra mina. Lá vai ele. Nossa, essa coisa anda muito rápido. Como é que eu vou acompanhar o Cadres? Tá, deixa eu chegar aqui então e tá estacionando ele. E agora eu vou entrar aqui dentro e já vou tá pegando os diamantes. Deixa eu pegar aqui. Nossa, tem um pack. Eu vou tá colocando ali já no carrinho. Aí eu desço lá, pego mais diamante. Depois eu trago aqui pra tá colocando no baú. Boa, coloquei. Agora eu vou pegar e minerar mais. E lotar aquele baúzinho. Eu vou trocar esse carrinho do Cadres. Ele tem um baú que tá cheio de diamantes. Tirei esse baú do quadriciclo e vejo a situação. Tá com um pack e um diamante. Vamos trazer ele pra cá. E vamos pegar esse outro carrinho com baú vazio e conectar no quadriciclo dele. Perfeito. E agora? Vamos, vamos embora. Vamos levar esse carrinho embora. Tchau, Cadres. Eu não tenho quadriciclo. Mas eu tô levando o seu reboque. Aí, consegui pegar mais 10. Agora eu vou tá colocando aqui no meu baúzinho junto com o meu um pack. Deixa eu colocar ele. Ah, não, não. Me roubaram de novo. Não é possível. Ah, toda hora, toda hora eu sou roubado. Ah, quer saber também? Eu cansei, eu cansei. Eu vou pegar e chamar a polícia. Escondi o reboque do Cadres no meio da floresta. Vamos pegar os diamantes que estão nesse baú e agora vamos ver cadê ele. Eu só preciso voltar a ser eu. Polícia, polícia, socorro, polícia. O Cadres tá chamando a polícia. Eu tive uma ideia. E se eu me disfarçar de polícia também? Coloquei a skin de policial, tô disfarçado. E eu acho que o Cadres não vai ver meu nome. Ele tá ali no quadriciclo dele. O que eu troquei o reboque. Eu vou dizer que a polícia chegou. Alguém chamou a polícia. Chamaram a polícia. Policial, policial, eu que chamei. Foi eu. O que foi? Qual o seu problema? Eles me roubaram todos os diamantes que eu tinha. Na verdade, todos não. Eu ainda tenho um pouquinho aqui dentro. Só que eu quero que vocês protejam esses diamantes pra ninguém roubar. O quê? Você tinha diamantes aqui no reboque e roubaram? Roubaram. Só sobrou 10. E aí, eu tô com medo deles roubarem a minha base secreta. Me mostre. Cadê a sua base secreta? Ó, vamos entrar aqui dentro da casa. Pode quebrar a janela porque eu sou rico e posso comprar outra. Galera, o Cadu está me levando pra onde tá a base secreta dele. Olha que absurdo. Ele quebra a casa dele e nem se importa. Eu descobri onde fica a base secreta dele. Senhor, você sabe onde é que você está indo? Eu não lembro mais ou menos. É que essa base secreta só foi duas vezes. Quando eu montei e hoje. Ah, aqui, aqui. Achei, ó. Aqui, descerá a escada. Ele não sabe nem o que é que fica a base secreta dele. É aqui. Mas que lugar mais inseguro. Essa é a sua base secreta, senhor? Sim, sim, policial. É aqui que eu guardo todos os diamantes. Olha aqui, tem muito diamante aqui. Só que por ter muito, eu preciso que você proteja. Eu vou até te pagar se você proteger. Eu aceito. Eu quero um milhão de diamantes pra proteger essa base. Não, um milhão eu não tenho. Não tem nem aqui. Um milhão é mais do que eu tenho em toda a minha vida. Ah, não importa. Eu vou dizer que eu faço de graça, galera. Eu faço de graça, então. Eu protejo sua base de graça. Que graça? Nossa, você é muito legal. Você é um policial muito bom. Só que eu preciso que você saia daqui. Porque eu vou colocar golems muito perigosos. Nossa, você vai proteger muito mesmo. Muito obrigado, policial. Eu vou dar o fora daqui. Isso, vai embora, vai embora. Agora eu vou pegar todos os diamantes pra mim. Cara, você se imagina. Vamos ver quantos diamantes tem. Nossa, tem muitos diamantes. Galera, olha só quantos. Eu tô sozinho na base do Cadres. E eu vou colocar alguns iron golems que eu trouxe da vila aqui embaixo. Pra proteger, quer dizer, atacar o Cadres. Quando ele entrar aqui de novo. Só que os outros baús estão vazios. Não tem mais diamante. Aquilo lá é bastante diamantes. Mas ainda não é tudo que eu tenho. Eu peguei e guardei o resto dos meus diamantes em outro lugar. E agora eu vou embora daqui. Eu não vou proteger essa base coisa nenhuma. Eu já peguei meus diamantes. Olha que base horrível. O Cadres deixou aberta ela pro lado da rua. Eu ainda vou deixar uma plaquinha aqui. Oi, sou o ladrão. Você esqueceu a porta aberta. Isso. E agora eu vou embora. Ah, eu esqueci de falar um negócio pro policial. Eu vou falar aqui pra ele. Ô, policial. Eu esqueci de falar um negócio pra você. Ué, cadê o policial? Ele não tá aqui. Mas e os meus diamantes? Meus diamantes. Meus diamantes. Todos os meus diamantes sumiram. Ai, será que o policial não tá aqui em cima? Será que ele não guardou no inventário só pra proteger melhor? Tá, deixa eu subir aqui. Ué, tem uma placa. Oi, sou o ladrão. Você esqueceu a porta aberta. Ah, não. Foi o ladrão que roubou tudo isso. Que raiva. Mas agora eu não sou mais policial. Agora eu sou namorada do Cadres. E eu vou tirar mais alguns diamantes dele. Eu vou dizer que eu quero presentes. E agora que eu tô de namorada do Cadres, eu vou voltar lá pra casa dele. Cadres? Oi, Cadres. Quero meu presente. Que presente? É, nem é aniversário dela. Ai, eu também tô muito ocupado procurando o ladrão. Se eu não conseguir recuperar esses diamantes, eu vou perder a competição. Eu cheguei na frente da casa do Cadres. Cadê ele? Eu vou perguntar aqui no chat. Ai, ela tá perguntando cadê. Eu não quero ir lá. Ele mandou no chat que não tá em casa. Eu vou escrever. Se você não vier agora, vou ser namorada do Atos. Vamos ver o que ele responde. Nossa, olha o que ela mandou ali no chat. Ai, eu vou ter que ir. Ai, ela tá ali na frente. Agora ela me viu. Acabei de ver ele. Ele tá ali se escondendo. Ai, eu vou ter que ir lá. Não, eu não queria ir. Eu vou perder essa competição por causa dela. Que absurdo. Cadres só pensa na competição. E a namorada dele? Oi, você não vai me dar um presente. Se eu der um presente, você vai embora? Ah, eu vou ter que sim. Que eu vou embora. Ela vai embora? Nossa, então eu vou achar um presente. Eu vou pegar uma flor pra ela. Flor? Eu não quero flor. Eu quero diamantes. O que ele pensa? Que eu vim até aqui por causa de uma flor? Ah, eu já vou escrever aqui. Deixa ele pegar a flor enquanto eu escrevo aqui. Ah, vou fazer um buquezão pra ela pra não ter como ela reclamar. Ele tá ali coletando as flores. Vamos chegar perto dele. Eu quero diamantes, não flores. Aqui, ó. Um monte pra você, ó. Agora pode ir embora, tá bom? É que eu tô muito ocupado. Não, 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 não. Se eu fosse pra ganhar flor, eu ia pedir presente pro Atos. Ah, o que você quer então? Ah, o que eu quero, Cadres? Eu vou escrever aqui. Simples e direto. Diamantes? Ah, não, mas eu só tenho 10 diamantes. Se eu der os diamantes pra você, eu vou ficar sem nada. 10 diamantes? Ou você nunca mais vai me ver. Eu tenho algo melhor que diamante, ó. É carvão. Esse carvão aí foi muito raro. Eu não quero carvão, eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Chega. Não, não. Eu tenho que dar os diamantes, eu tenho que dar os diamantes. Não, ela vai embora. Tó, tó, pega todos. Ai, me deu os diamantes. Muito bom. Aí, agora eu vou escrever. Ah, não. Ela tá mandando eu em minerar mais. Ela não quer ficar comigo se eu não tiver diamantes. Ah, eu vou pegar os diamantes, mas dessa vez eu não vou te dar nenhum diamante, não. Vou ficar com tudo pra mim. Haha, agora eu vou voltar sem eu. Já consegui mais diamantes. Ai, eu tô pegando um monte de diamantes. Olha só como eu sou sortudo. Eu encontrei essa caverna. Pro Cadres não encontrar os diamantes que eu peguei dele. E eu garanti que eu vou vencer esse jogo, eu vou esconder um baú aqui na praia. Vamos deixar ele um pouquinho pra baixo da água, aqui no cantinho. E vai ser um baú com senha. A senha vai ser 54, 65. 54, 65. Boa, entra. E agora eu vou guardar todos os diamantes ali dentro, até o peitoral. Ai, ai, eu tô levando dano. Eu tô levando dano. Sobe, sobe. E agora eu tô vencendo essa competição. Enquanto o Cadres, ele tá com zero diamantes. Aí, consegui um monte de diamantes. Agora eu não tô mais com zero. E eu peguei e fiz essa casinha aqui segura, porque eu vou tá protegendo os meus diamantes nela. Deixa eu colocar aqui a senha, então, que é 24 do 12, que é o dia do meu aniversário. E agora eu vou entrar aqui dentro e tá colocando nesse baúzinho aqui. Eu vou guardar tudo. Essa casa aqui é muito segura. Ninguém vai conseguir entrar, nem tentando quebrar. Olha isso. São blocos indestrutíveis. E agora eu vou minerar mais ainda pra tá guardando mais diamantes ali dentro. Diamantes, diamantes. Cadres? Onde é que você tá indo? Eu tô indo minerar. Eu vou ir na caverna. Quantos diamantes você já tem? Ah, eu tenho um monte. Quase um milhão. Mentira, você tem zero. Não, eu não tenho zero. Eu tenho um monte. Eu até guardei ali dentro. Eu vi... O quê? Onde? Nessa casa? Aham, eu tenho um monte de diamantes. Você vai ver. Eu vou pegar ali e vou mostrar pra você. Eu ouvi dizer que um ladrão roubou tudo que você tinha. Tinha roubado quase tudo, né? Mas daí sobrou. Sobrou um monte. Olha o tanto que eu tenho. Eu não consigo olhar. Eu não consigo nem entrar nessa casa. Entrei. Entrei. Tô aqui dentro. Nossa. Não, eu tirei os diamantes daí. Tá tudo aqui, ó. Eu tenho três packs quase de diamantes. Me dá. Peguei. Peguei. Devolve. Ai. Tá bom. Deixa eu ser preço aqui dentro. Não, não, não. Me tira daqui. Me tira daqui, Cadres. Tá bom. Vou colocar a senha. Aqui é uma senha secreta. É impossível de você. Eu quero ver. Qual é a senha? Qual é a senha? A senha você faz três vezes nove vezes vinte e sete dividido por quatro mais dois. Quanto que é isso? Três vezes sete vezes... Cadres? Eu só vou guardar os meus diamantes aqui, daí eu vou ir lá minerar mais ainda. Ó, ó, atos. Vai pra lá e eu vou ir minerar. Era bom você ir minerar também, porque você vai perder. Eu não vou perder nada. Só que agora, Cadres acertou bonito, porque essa casa aqui não tem como eu quebrar. É impossível quebrar ela. Agora eu tô tranquilo. Ninguém nunca vai roubar minha casa. Eu consegui uma gravity gun. É uma arma de gravidade. Eu posso pegar qualquer bloco com ela, tipo esse aqui, e jogar longe. Vocês entendem a gravidade da situação? Agora eu vou fazer isso na casa do Cadres. Ele fez essa casa com blocos seguros, blocos reforçados. Mal sabia que eu posso pegar esses blocos e jogar pra longe. Então vamos pegar aqui, aqui, jogar tudo pra longe. E agora eu vou conseguir acessar o interior da casa dele e pegar todos esses diamantes pra mim. Boa. Eu vou até jogar mais uns blocos pra longe. Essa casa dele vai ficar toda quebrada. E agora vamos embora. Eu joguei outro bloco aqui. E essa outra arma? Eu tô com duas. Essa aqui. Eu posso levantar criaturas e jogá-las longe. Aí, minerei mais dois packs. E agora eu vou estar colocando dentro da minha casa segura. Peraí, eu tô chegando perto dela e parece que ela tá quebrada. Será que eu tô enxergando direito? Ela tá quebrada. Até aqui do lado. Como é que alguém conseguiu quebrar? É bloco indestrutível. Ai, mas e os meus diamantes? Será que estão aqui, não? Roubaram, roubaram aquele ladrão. Ai, ele é mais esperto do que eu imaginava. Vem, gigante. Vem. Vem me seguindo. Meu, eu tô trazendo ele pra perto da casa do Cadres. Vem, gigante. Eu quero fazer esse gigante atacar o Cadres. Ele tá lá. Eu acho que ele acabou de descobrir que foi roubado. Mas agora tem mais um jeito de roubar diamantes. Porque eu sei que ele minerou mais. Então agora eu vou usar os poderes da minha gravity gun pra transformar o Cadres em um picles. Aí o gigante ficou travado. Nossa, ele tá quebrando as casas. Eu tenho que ser rápido. Eu tenho que encontrar o Cadres. E eu preciso de pãozinho pra comer. Eu tô com fome. Aí come pãozinho. O gigante acho que me perdeu de vista. E agora cadê o Cadres? Cadres, você tá aí, Cadres? Cadres. Ah, tá aqui. Cadres, o que aconteceu com a sua casa? Aquele ladrão, certeza. Ele é muito esperto. Certeza que foi aquele ladrão. Mas olha o que eu encontrei agora. Eu consigo te levantar. Sai, sai. Vem, vem. Vem, cadres. Aqui. Eu consigo te levantar. Me bota no chão. Me bota no chão. Sai. Para com isso. Isso não tem graça. E sabe qual é o mais legal dessa arma? Eu posso te transformar em um picles. Aí, transformei. Transformei o Cadres em um picles. Me solta, Cadres. Me solta. Tira eu daqui. Você vai ser comida de gigante. Tem um gigante faminto lá. Comida de gigante. Não, não quero. Me bota no chão. Me solta, Atos. Que roivo. Cadres, me mordeu. Vocês viram isso? Eu vou te bater. Gigante, onde é que você está? Ele está ali. Ele está ali. Agora, Cadres. Eu vou te jogar para o gigante. Preparado? Não, eu não estou. 3, 2, 1. Já. Joguei. Nossa, ele foi muito longe. Ele foi muito longe. O Cadres está escapando. Cadres, onde é que você está indo? Cadres. Eu fiquei escondido para o gigante e não me ver. Achei. Achei. Achei ele. Cadres, você não vai fugir. Não. Você não vai fugir. Gigante, vem cá, vem cá. Me segue, Gigante. Aqui, peguei ele. Não, 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 não. Aqui. Não. Volta, me solta, Atos. Não, ele me matou. Mas ele pegou o Cadres também. Ele comeu o Cadres. Boa. O Gigante comeu ele. Agora, eu preciso correr. Eu preciso correr e pegar os itens. Antes que o Cadres renasça. Não, Gigante, não. Eu tenho que dar volta no Gigante. Vai, pega esses diamantes. Ele tem muitos diamantes. Boa. E agora, corre. Gigante, cadê meus diamantes? Ai, eu acho que ele comeu meus diamantes. Que raiva dele. Seu guloso. Agora, tudo que sobrou de diamantes, meus, é o que o meu cachorrinho tá guardando. Eles tão bem aqui na frente. E eu acho que o meu lobinho conseguiu proteger ele. Você conseguiu, lobinho? Deixa eu ver aqui no baú. Ele conseguiu. O lobinho é muito bom. Mas agora, eu acho que é melhor eu tirar daqui e tá levando pro lugar mais seguro. Não é que eu não confio em você, mas é melhor você também não se envolver em brigas, né? Tá, eu vou pegar e puxar uma torre muito alto. Ah, Tos, não tem quantos diamantes? Ai, eu vou mentir. Eu vou falar que eu tenho 10 milhões de packs. Eu perguntei pro Cadres quantos diamantes ele tem. Porque eu tô vendo ele subindo uma torre. 10 milhões de packs. Isso é mentira. Mas alguma coisa ele deve ter porque ele tá subindo essa torre. Onde é que ele vai? Cadres, onde é que você tá indo? Ah, não te interessa. Eu só quero sair de perto do chão. O que você vai fazer lá em cima? Vou cortar os meus últimos diamantes. O ladrão nunca vai me pegar aqui em cima. Ele não deve ter asa. Até não tem asa. Mas eu tenho outra ideia do que eu posso fazer. Eu vou subir tão alto que eu vou ficar até mais alto que as nuvens. Uma coisa que eu não mostrei pra vocês ainda é esse gancho de escalada. Eu posso atirar ele em qualquer lugar e usar ele pra me puxar. Tá, já subi muito alto. Agora eu vou tá colocando o meu balzinho aqui. E vou tá colocando os meus diamantes aqui dentro. Boa. E agora eu vou usar esse gancho pra escalar aqui no Cadres. Oh, Cadres, eu tô chegando. Eu tô chegando aí em cima. Não, não é pra você vir aqui não, Atos. Sai daqui. É sim, eu tô quase lá. Eu tô quase lá. Só me puxar. Eu tô quase chegando. Eu tô muito alto. Cheguei aqui em cima. Sai, sai daqui, Atos. Isso daqui é secreto. Não, sai. Sai com essa máquina. Sai. Eu só tô aqui em cima pra guardar os diamantes do ladrão. Sai. Agora eu posso te jogar pra longe. Usei o raio. Ele caiu. Boa. Boa, e agora eu vou pegar esses diamantes. Tá, só que eu tô com o baú. Pera, pera. Eu não posso jogar o baú longe. Primeiro pega os diamantes que tem no baú. E agora eu vou usar o meu gancho pra descer. Se agarra aqui e pula. Lá vou eu, vou descer. Ah, não. Agora eu entendi. Foi o Atos que roubou meus diamantes de tempo todo. Tem um minuto e vai acabar o tempo. Quem tiver mais diamantes vai vencer. Eu preciso voltar lá na praia e pegar meu baú. Ai, não. O cara está vindo. Atos, eu vou acabar com você. Eu vou é te jogar pra longe. Pega bloco. Desvia. Pega bloco. Desvia. Pega ele, pega ele. Sobe, sobe. E eu preciso da outra. Eu preciso da gravity gun. Ai, 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 ai. Toma, peguei. Toma, peguei. Pega ele. Pega, joga longe. Essas minhas armas de física também geraram uma TNT de física. E eu preciso primeiro pegar meus diamantes porque vai acabar a competição. E eu tenho que estar com eles no inventário. Só vale o que a gente tem no inventário. Então, as outras coisas que eu tenho, pedra e outras coisas, eu vou jogar fora. E olha quantos diamantes eu tenho. Eu vou vencer o Cadres. Ah, o Atos foi muito pra longe. Mas eu tenho algo aqui que ele não descobriu. Eu tenho dentro do meu inventário essa mochilinha. E dentro dessa mochila eu tenho muitos diamantes. Vai ser impossível do Atos ter mais do que eu. Estou voltando com meus diamantes no inventário. Falta apenas 30 segundos. E o nosso ponto de encontro é aqui perto da casa do Cadres. Aí, estou voltando. E o Cadres está ali. Ele não deve ter nenhum diamante. Cadres, Cadres, vai acabar o tempo. Vai acabar. Nossa, por mim acabava já. Por quê? Como assim? Sabe porque você perdeu? Não, é porque você vai perder. O que é essa mochila na sua mão? O Cadres tem mais diamantes. Não é nada. Você sai daqui, Atos. Já vai acabar o tempo. Para com isso. Ainda bem que eu tenho essa TNT de física. Eu vou tentar ativar ela. Ativei. Nossa. Ai. Nossa, está puxando tudo. Agora. Eu preciso ter sorte. Eu preciso ter sorte para pegar os diamantes dele. O Cadres está ali dentro da terra. Ai, eu estou tomando muito dano. Eu vou acabar morrendo. Eu fiquei no lugar que eu não estou tomando dano. Acabou o tempo. Não. Bom. O Cadres morreu na parede. E eu aqui. Ainda estou sobrevivendo. Cadres. Cinco segundos. Quatro. Três. Dois. Um. Não. Eu perdi a minha bolsa cheia de diamantes. Acabou o tempo. Cadres. Quantos diamantes você tem agora aí com você? Ah, eu não tenho mais nenhum. E eu tenho um inventário cheio. Só que eu estou preso aqui embaixo porque eu explodi essa TNT. Funcionou demais essa TNT de física. Eu consegui. E agora, Cadres, você perdeu. Ah, tudo isso porque você trapaceou o seu trapaceiro. Ah, eu consegui. Você que não guardou bem os seus diamantes. É isso aí. Não guardei dinheiro para minerar, não roubar. Isso que é competição. Eu vou mudar para o criativo. E eu vou te matar. Criativo? Criativo? Voltei agora para casa. Vamos ver se o meu filho se comportou enquanto eu estava fora. Oi, Naru. O que que se fez? Você encheu toda a casa de TNT. Ainda quebrou a cama que tinha aqui. Eu vou ter TNT mesmo. Agora eu vou acender uma delas. Essa vem daqui. Não, você não vai acender nada. Para, para, para. O meu filho é muito mal criado. Ele está fora de controle. Por isso, eu vou irritar ele de 10 jeitos diferentes. Eu vou assustar o meu filho, colocar ele de castigo e estragar os relacionamentos dele e até mandar ele para adoção. Veja o like e se inscreva porque eu preciso fazer ele aprender a se comportar. Boneco do Atos. Boneco do Atos. Boneco do Atos. Boneco do Atos. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar os brinquedos dele. Ele agora não vai poder brincar com os bonecos dele. Nem com a ovelhinha, nem com a raposa, nenhum desses. Eu não me importo com eles mesmo. Por que não? Eu só quero o boneco do Atos. Ah, você quer o boneco do Atos? Eu vou tirar ele de você também. Vem cá, volta aqui. Não, você não vai. O boneco é meu. Não, você está sem boneco agora. Me dá esse boneco ou eu vou contar para a sua mãe. Pode contar, eu não ligo mesmo. Eu quero o boneco do Atos. Estou nem aí. Me dá esse boneco. Eu vou colocar uma fralda rosa e você nunca mais vai conseguir tirar ela. Não, 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 não. Toma esse negócio. Agora eu vou tirar esse boneco de você e esconder ele. Não. E se você vier atrás, eu vou vestir a fralda rosa em você e você vai ficar igual a Nisani. Agora eu vou deixar o Naru em casa e vai esconder os bonecos dele. Ele agora não pode ter boneco do Atos. Mas sabe quem pode ter boneco do Atos? Vocês podem ter o boneco do Atos. Ele está disponível em lojadoatos.com Ou no QR Code que está aparecendo aí na tela. Eu vou deixar também o link na descrição e no comentário fixado. Garanta já o seu boneco do Atos e use o cupom Atos para ganhar 15% de desconto. O papai acha que ele pode me vencer pegando aquele boneco. Eu não estou nem aí se ele pegou aquele. Eu vou usar o cartão de crédito dele e vou comprar outro boneco do Atos. Eu vim aqui do lado de casa e eu vou cavar um buraco. Eu vou esconder todos os bonecos aqui embaixo. O Naru não vai mais brincar não. Até ele aprender a se comportar. Coloquei todos os brinquedos lá embaixo. Por último fica o boneco do Atos. Esse é o que ele mais gosta. Nossa gente, olha só isso. Eu já estou com outro boneco. Com outro aqui e mais um na caixinha. A entrega do boneco do Atos é muito rápida. Eu estou voltando para casa agora e eu vou para o segundo jeito. Naru, você já tem outro boneco? Tenho, eu tenho mesmo. Não sei o que é o cartão de crédito. Você está de castigo. Você vai ficar sem boneco? Não. Vai sim, vai ficar sem boneco. Não. Me dá o boneco. E agora o segundo jeito de irritar o seu filho é deixar ele de castigo em uma prisão de bedrock. Você está sem boneco, Naru. Agora você vai vir junto comigo. Nós vamos sair para o passeio. Tem outro mesmo. Você tem outro? Eu compreitei. Não importa. Vem aqui. Eu vou te levar para o passeio. Traz o boneco do Atos junto. Eba. Eu deixei uma privada perto do rio. Só que essa privada tem bedrock aqui embaixo e um buracão que leva para o esgoto. Naru? A gente vai para a piscina. Não. Você fica fazendo cocô na minha casa. Agora eu dei uma privada de presente para você. Essa privada está feia. Mas não importa que está feia. Eu vou fazer um montão porque eu já estou muito apertado. Perfeito. Ele subiu na privada. O Naru é sempre assim. E agora eu vou puxar a descarga. E funcionou. O Naru caiu. Ele está caindo. O que é isso aqui? Está fedendo. Ele ficou preso lá embaixo. Naru, agora você está preso no esgoto de castigo. Não, papai. Me tira daqui. Está fedendo. Papai me perdeu no esgoto. Agora como essa criança chata não fica se comportando, eu vou até a polícia. Eu vou chamar a polícia para prender ele quando ele sair da privada. Tem um posto de polícia aqui perto da montanha. Eu vou contar para o policial que o meu filho não sabe se comportar. Ô seu policial, o meu filho não se comporta. Eu saí de casa, ele encheu de TNT e quebrou uma cama. E o que você quer que eu faça? Eu quero que você leve ele até a professora chata para ela educar ele. Tá legal. Onde é que ele está? Vem aqui. Eu prendi ele no esgoto da minha privada. O policial foi até a privada e quebrou ela para observar se o Naru realmente estava lá embaixo. Nossa, que fedor, velho. Ô, criança mais educada. Ô, Su, me tira daqui. Meu moço, obrigado. Meu papai me prendeu aqui. É, mas agora eu vou te levar para a escola. Não, 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 não. Me desce para casa. Não, você vai para a escola. E o policial me trouxe de volta para a escola. Galera, o policial colocou o Naru dentro da sala de aula e ele está na aula da professora mais chata de todas. Naru, você não fez o dever de casa. Não fiz mesmo não, professora. Eu estava brincando aqui com o meu novo boneco do Atos. Naru, eu vou chamar sua mãe. Chama o papai que ele é doce, é mais fácil enrolar ele, mas não chama a mamãe não. Não, que absurdo. Ele me chamou de trouxa. Ele falou que é fácil de me enrolar. Ele vai ver só. Agora eu não vou mais chamar a polícia. Agora eu vou chamar a mãe dele. Só que tem um detalhe, eu vou me disfarçar de mãe do Naru. Pronto, eu me disfarcei agora de mãe do Naru. E o Naru, ele está se comportando muito mal na escola. A professora me ligou. Ela quer que eu compareça para a reunião. Ela vai falar mal do meu filho. Só que o que ela não sabe é que eu vou aparecer no meio da aula. E eu também trouxe as roupinhas que o Naru esqueceu em casa. Eu vou fazer ele vestir isso na frente de todos os coleguinhas dele. Vamos entrar na sala de aula e... Naru, você não está se comportando bem na escola. A professora me ligou antes do meu celular. Eu estava no trabalho. Não, mamãe. É mentira dela. Eu vim para a escola na estante. Você veio agora para a escola. Você está atrasado. A aula já começou faz três horas. Mas foi culpa do papai. Não foi culpa minha, não. Que absurdo. Ele quer colocar a culpa em mim. Ah, é? E é culpa do seu pai também que você esqueceu de vestir o uniforme. E venho sem uniforme para a escola. Não, mamãe. Isso aqui não é meu uniforme, não. É da Nissan. Não, esse é seu uniforme, sim. E você vai vestir isso agora. Porque eu estou matando. Não. Vai vestir isso agora, sim. Não, mamãe. Mas você foi onde todo mundo dá a risada de mim. Sai daqui. Você que veio sem roupa para a escola. E se não colocar isso, eu vou colocar a fralda que não dá para tirar nunca mais. Você e o papai ficam me atormentando com esse negócio. Vamos, veste essa roupa. Ai, agora você está tão fofinho, Naru. Tão fofinho, nada. Sai daqui, mamãe. A culpa é toda sua. Está todo mundo rindo dele aqui na sala de aula. Agora tem mais uma coisa. Naru, olha para cá. Olha para cá. Olha para sua mãe, Naru. O que é? Eu vou te dar o seu celular. Ai, deixa daí. Eu quero, eu quero. Não, não. O seu celular é esse rosinha. Pega ele. Ai, você tem que colocar essas orelhinhas aqui na sua cabeça. Os coleguinhas dele estão todos rindo dele. Pronto, agora sim você está pronto para a escola. Eu não quero mais ficar nessa escola. Você vai ficar sim. Vai ficar sim. Volta aqui. Nossa, ele está indo embora. Ele fugiu da escola. Professora, eu peço desculpas pelo meu filho mal criado. Eu vou dar uma lição nele. Uma que ele agora vai se arrepender de ter fugido da escola. Eu vim aqui para a caverna porque agora eu vou sair para encontrar minha namoradinha. E eu tenho que tirar essa roupa de Nissan. O Naru falou que vai encontrar a namorada dele. Eu nem sabia que ele tinha namoradinha. Ele é tão novinho. Ah, mas isso não vai ficar assim. Eu vou estragar o encontro dele. Eu vou fazer a namoradinha dele se transformar em um monstro. A minha namoradinha está bem ali naquele acampamento. Ela está me espelhando. Só que eu preciso levar flores para ela. Eu vou lá onde estão aquelas vacas tudo ali. Ih, mas tem muita vaca ali. Eu vou lá e vou pegar um monte de flor para dar a ela. A namorada do Naru está esperando ele fazendo uma fogueira. O Naru, eu acho que foi pegar flores. Ah, eu vou tirar ela dali. Eu vou trocar ela por um monstro. Primeiro, eu preciso falar com ela. O que você pensa que está fazendo aí? Oi. Quem é você? Eu sou a namoradinha do Naru. Você não sabe que o Naru é meu filho? Ah, oi, Joglu. Não, ele nunca me contou que tinha uma namorada. E outra, agora é o horário de escola dele. Ele deveria estar na aula. Mas eu também nunca contei para minha mamãe, não. Vol, volta para a escola. Vocês são coleguinhas de escola? Somos. Então volta para a escola. Vai lá para a escola. Porque vocês não eram para estar aqui agora. Agora vocês tinham que estar estudando matemática. E outra coisa, ele me falou que a namorada dele tinha cabelo preto. Não cabelo rosa. Eu tinha dito, você está mentindo. Mas eu vou voltar para a escola. Ela voltou, funcionou. Primeiro eu falei que ele não tinha falado que tinha namorada. Depois eu falei que tinha cabelo preto. Ela deve ter ficado toda confusa e não deve ter acreditado em nada. Mas funcionou. Ela foi embora. Era isso que a gente precisava. Agora eu vou ficar aqui dentro. Só que eu vou me transformar em um monstro. Quando o Naru vier, eu vou ser essa criatura. Primeiro eu acho que eu também vou deixar ficar de noite. Eu terminei de pegar as flores de... Pera aí. Não estava de noite. Estava de dia. Que estranho. Mas não tem problema. Eu vou voltar logo. Porque com certeza minha namoradinha deve estar esperando tem muito tempo. Namoradinha. Namoradinha. Eu cheguei. O Naru está vindo. Ele entrou. Ai. Ai. Essa não é minha namoradinha, não. Eu estou correndo atrás do Naru. Essa é a namorada sim, Naru. Minha namoradinha, filha um monstro. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Ai. Não. Está me mordendo. Eu não quero ir mais namorando com você. Você é um monstro. Ele está muito assustado. Ele falou que não quer mais namorar a namoradinha dele. Volta aqui, Naru. Ai. Acabou minha comida. Eu preciso comer mais. Eu gostei. Eu vou ser uma tontu dela. Ele parou para chorar. E agora eu vou bater nele. Volta para casa. Eu vou falar com ele no chat como se fosse a namorada. Você não sabia que eu era assim? Não. Eu não sabia. Eu vou perguntar para ele se ele não me aceita desse jeito. Não. Eu não aceito. Você queria me morder. Ai. Eu acho que o Naru nunca mais vai voltar a encontrar a namoradinha dele. Eu estraguei tudo. Eu me assustei tanto que eu vou voltar para casa porque me deu vontade de fazer foco. Ai. Eu estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. Segura. Já ficou de dia. Ai. Eu não estou aguentando mais. Não. Não. Eu não estou aguentando. Eu estou agora voltando para casa. Mas peraí. Por que a casa está marrom? Ah. Essa criança. Essa criança aprontou mais uma. Será que ele pintou a casa de marrom? Mas não está legal. Que cheiro é esse nas paredes? Peraí. Tem um pedaço que ainda está branco. E o que é isso no chão? Isso é cocô? Isso é cocô de Naru? Ele encheu tudo de cocô. Pelo menos a piscina ainda está azul. Naru. Cadê você, Naru? Tem um boneco. O boneco ganhou vida. O que está acontecendo nessa casa? Por que o cocô atrás de mim está flutuando? Naru. Cheguei, Naru. Naru. Naru, onde é que você está? Estou na piscina. Na piscina, Naru? O que você fez com a minha casa? Eu estava apertado. Apertado? Você não sabe usar o banheiro. Eu tenho uma privada para você. Eu fiz até cocô ali. Ali dentro da piscina. Ih. Você vai limpar isso aqui, Naru. Vai limpar tudo. Não vou, não. Se você não limpar, eu vou contar para a sua mãe. Pode contar. Não tinha o que fazer. Eu fiquei muito assustada a noite toda. Eu fiquei se engolhando até em casa e não conseguia. Aí eu comecei a fazer cocô nas calças. Você nem estava em casa de noite. Não mente. Eu sei que você foi na floresta encontrar sua namoradinha. Espera, papai. Como que vocês sabem disso? Eu não contei isso para ninguém. Ah, todo mundo sabe que você passou chorando e gritando que tinha um monstro perseguindo você. Todo mundo me contou isso. Agora, Naru. Eu fiquei tão assustada com esse monstro que eu fiz cocô nas calças. Ah, então é assim que funciona? O próximo castigo do Naru vai ser que ele vai morar na casinha do cachorro. Você não vai mais morar nessa casa, não. Vem aqui que eu vou te trazer na casinha do cachorro. Eu vou levar o Naru até o nosso cachorrinho, o Rex. Eu acho que ele não gosta muito dele. Ô, Naru, você lembra do Rex? Eu não gosto do Rex. Por que não? Ele gosta tanto de você. É o cachorro da família Atos. Ele me odeia. Olha, ele até já está latindo. Ele está aí dentro todo feliz que você vai vir. Ele não está feliz de nada. Ele deve estar cheio de raiva porque eu vou vir. Ele não gosta de mim. O focinho dele está aqui fora. Ele está até tentando cheirar. Vem aqui na porta e entra aqui. Porque agora você vai morar aqui. Depois do que você fez com a nossa casa, você não pode ficar mais morando lá na casa. Vai ficar aqui dentro, sim. Vai para lá. Eu vou abrir a porta para você e você vai lá para dentro. Vai lá para dentro. Não, não, não. Não. Fica aí. O Rex matou o Naru. Ele meio que não sabe brincar. Ele é um pouco bruto. Ah, eu falei. Eu não gosto do Rex. Você vai se acostumar com ele. Vai morar lá dentro, sim. Eu não vou. Não vai você morar lá dentro. Vai você. Que essa agora é a sua casa. Eu estou mandando. Vai para lá. Eu não vou. Vai sim. Vai sim. Eu vou abrir aqui a porta. E o Rex está vindo. Pega, pega. O Rex está vindo. Não. O Rex acabou com o Naru de novo. Boa, Rex. Boa. É isso aí. Tem que deixar ele bem educado. Opa, vai ficar me mandando para aquele tal de Rex. Ele vai ver só. Ele vai ver só. Eu vou explodir essa casa aqui. Essa parte aqui da casa que eu não fiz cocô, já que está tudo limpinho. Eu vou explodir ela. Agora, Rex, eu vou lá buscar o Naru. Porque ele não quer vir aqui morar com você. Naru, o que você está fazendo? Ele está colocando TNTs. Ah, Naru. O que você vai fazer nessa casa? Sai daí. Sai daí. Vai explodir tudo. O que é isso? Naru, minha casa. Minha casa. Ah, você vai sair daí. Agora eu vou te pegar no colo e vou te levar lá para o Rex. Aí, peguei. Vou te largar sim. E vai ser aqui para o Rex. Vai lá com ele. Não, não, não vou. Olha só, o Rex já está saindo da casinha dele. Não. E agora você vai ter uma conversinha com o Rex. Vai lá, Rex. Pega ele. Pega ele, Rex. Ensina essa criança mal educada. O papai é muito mal. Eu vou contar tudo para a mamãe. Para de chorar, meu filho. Eu vou fazer agora uma coisa boa para você. Vai nada. Você é muito mal. Eu vou contar tudo para a mamãe. A mamãe vai fazer só com você. Você vai ver. Não, eu vou agora te levar para o parque de diversões. Lá tem sorvetinho. Eu só acredito vendo. Vem comigo. Você vai para o parque de diversões agora. Tem uma roda gigante. Tem também um carrinho de bate-bate. Você vai adorar. O que o Naru não sabe é que lá no parque de diversões está cheio de palhaços. Na verdade, é um parque de diversões de terror. E o Naru morre de medo de palhaços. Aí não vai ter palhaço não, né? Não, não vai ter nenhum palhaço lá. Eu sei que você tem medo de palhaços. Então não vai ter palhaço no parque de diversões. Chegamos no circo. Olha só como o circo é bonitinho. Vai, você disse que não tinha palhaço. Não tem, não tem. Você pode ver, ele está vazio. O que tem aqui é sorvete. Você gosta de sorvete? Márcio, eu vou no tobogã. Isso, vai lá no tobogã. Enquanto isso, eu vou aqui para o outro lado. Porque logo, logo o palhaço vai aparecer. Esse parque de diversões é abandonado. Tem palhaços, tem fantasmas, tem de tudo. Eu vou embora daqui. Eu vou deixar o Naru ali sozinho. Ah, que estranho. Olha só isso daqui, a parte da piscina. Tem árvore embaixo. Quem ficou de noite? Eu não gosto disso, eu não gosto disso. Eu vou subir logo nesse tobogã. O palhaço aparece quando fica de noite. Ele assusta todas as criancinhas que ficam no parque. O que é isso? Tem... Ah, palhaço! O palhaço não para de perseguir quem fica dentro do parque. Pai, socorro! Eu estou daqui de fora ouvindo os gritos do Naru. Ele está sendo perseguido por um palhaço. Eu ainda vou mandar uma mensagem no chat como se fosse o palhaço. Ah, o palhaço. Eu mato esse papai... Não! Eu não gostava muito do papaiato, mas ele era a minha única esperança de sair vivo daqui. Ah, olha agora. Eu subi na árvore daqui porque assim o palhaço não vai chegar aqui em cima. Palhaço! Não! Não, palhaço, não. Sai daqui, palhaço. Ficou grandão, não! Funcionou! O Naru está muito assustado. Eu vou agora voltar para casa, só que antes eu vou usar um comandinho para deixar de dia, porque o palhaço some quando fica de dia. Aí o Naru vai conseguir sair do parque de terror com vida. O palhaço aqui ficou de dia. Ficou de dia! E o palhaço sumiu. Eu voltei para nossa casa. E agora eu vou para o próximo jeito de irritar o meu filho bebê, que é chamando o bicho papão para buscar ele. Oi, filho. Você gostou do nosso passeio? Não! Ai, o seu boneco... Que feio! O seu boneco está correndo. Pois é, eu prefiro meu boneco do que você. Pelo menos o boneco dele é legal. Ah, mas eu também. Eu te levei num parque de diversões muito legal. Agora, meu filho, eu vou fazer um telefonema. Você fica quietinho aí que o papai vai ligar para o bicho papão. Bicho papão? É, como você não se comporta, eu vou chamar o bicho papão para te buscar. Não, papai, não precisa não. Eu vou me comportar de leitinho agora. Eu vou ficar no quarto brincando com o boneco ali. Eu até reconstruo a casa. Ah, não é o suficiente. Começa limpando esse cocô. Tá bom, eu vou limpar o cocô, eu vou limpar o cocô. Só não liga pro bicho papão, por favor. Enquanto isso, eu já vou discando o número. Acho bom você limpar. Ah, não, não, papai. Eu vou tirar o cocô, mas por favor, não liga pro bicho papão. Vai limpando, vai limpando. Nossa, tá funcionando. Ele tá limpando tudo. E o boneco Atos tá nadando na piscina. Se você quer ter o boneco Atos, link na descrição. Quer aparecer aí na tela? Olha lá. O Naru tá limpando tudo. Tá funcionando. Oh, filho. Oi. A parede ainda tá muito barrom. Tem que deixar ela branquinha. Mas a parede tem que chamar o pintor, papai. Não é por isso. Ah, bicho papão, descando. Não, 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 não. Eu vou limpar mais, eu vou limpar mais. Ah, tá funcionando. Muito bom. E eu vou deixar agora o Naru na linha. Ele vai fazer tudo o que eu quero. A minha casa ficou limpinha. Isso realmente funcionou. O Naru até deixou as paredes branquinhas de novo. Quer saber? Eu não vou mais ligar pro bicho papão. Ah, até porque bicho papão nem existe. E agora eu vou... O quê, papai? Ele não existe? Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que eu não vou ligar pra ele. Ah, mas eu quis dizer que ele não existe. Eu tô com vontade de fazer cocô. Eu vou fazer cocô tudo. Não, não. Ele tá sujando tudo de novo. Naru, eu vou ligar pro bicho papão. Olha aqui, já tá pegando celular. Ele não existe mesmo. Você acabou de falar que ele não existe. Por que eu fui falar isso? Não, não, não. Mas eu sei um lugar que existe. E eu vou levar o Naru nesse lugar. Já que o Naru não tem medo do bicho papão, eu vou levar ele pra adoção. É, claro que eu não vou deixar ele pra ser adotado. Até porque ele é meu filho. Mas eu vou assustar ele dizendo que eu vou deixar ele na adoção, se ele não se comportar. Ah, ali ele tá brincando com o meu boneco. Ô, Naru. Ai. Tem uma titia que tá me ligando. Ela quer muito falar com você. A tia Josevalda? Ela disse que você é uma criança muito especial e quer conhecer você. Ah, mas a tia Josevalda já me conhece. O que é essa tia? É uma outra titia aqui da nossa cidade. Você vai gostar dela. Ah, eu não sei não. Eu gosto da tia Josevalda. Não, mas ela também é uma titia muito legal. A tia Josevalda é legal. Ela me dá doce. Ela me dá comida. É pra cá. É naquela caverninha ali, Naru. Traga seu filho em perfeitas condições. É. Você tá inteiro. Todo inteiro. Pagamos bem. Ô, papai. Que negócio que é esse aqui? É, então. Vem pra cá. Que você vai conhecer a adoção. Eu vou te deixar na adoção. A adoção? É. Não, eu vou embora. Eu vou embora. Você não se comportou bem. Pode passar pra cá, Naru. Passa pra cá. Eu quero. Eu não vou ficar pra adoção coisa nenhuma. Você não tem mais casa. Aquela casa lá já foi vendida. Agora você vai pra adoção e eu vou embora daqui. E você vai morrer aonde? Eu vou embora. Você nunca mais vai me ver. Eu vou com você. Eu vou com você. Não. Você nunca mais vai me ver. Você fica explodindo minha casa, destruindo minhas coisas. E eu agora vou te deixar na adoção. Não, papai. Por favor, eu paro de explodir as coisas. Mas não me deixa aqui, não. Por favor. Papai, por favor. Não deixe eu ficar aqui. Galera, tá funcionando. O Naru tá até chorando. Ele não quer ficar na adoção de jeito nenhum. Eu vou bater na porta aqui. Vou chamar a titia que trabalha aqui dentro. Ela vai conversar com você. Oi, eu vim trazer o meu filho pra adoção. Eu ouvi dizer que vocês pagam bem. Eu quero deixar ele aqui. Não, esse aqui não presta. Vai fazer volta. Ele não presta. Mas olha aqui, ele é cabeçudinho. Ele até que é inteligente. Ele explodiu minha casa. Tia, eu preciso de fazer cocô, tia. Ah, você tem que dar um banheiro bem grande pra ele. Ai, meu Deus. É por isso que eu tô dizendo. Esse aí não presta. Leva essa criança embora daqui. Você não quer receber o meu filho? Não. Leva essa criança pra bem longe daqui. Não, não. Deu errado. Eu sabia que isso ia dar errado. Você não vai conseguir se livrar de mim, seu bobo. Eu vou falar pra mamãe que você tentou me vender. Deu errado. Eles não querem aceitar ele. Eu só queria assustar ele e nem precisava aceitar. Era só assustar. Mas eu já sei. Espera aí, filho. Não, eu vou contar tudo pra mamãe. Como eu te falei antes, aquela casa ali foi vendida. O Naru não sabe. Mas eu pintei toda a nossa casa de verde. E eu deixei ela parecendo que é a casa do Cadres. Até coloquei o Cadres fake. Eu vou falar pra ele que a casa foi vendida. Naru, você realmente quer voltar pra aquela casa? É, não é a nossa casa. Mas ela foi vendida. Você vai morar lá mesmo assim. Não é vendida coisa nenhuma. Isso aí deve ser mais uma enganação sua. Você só fez me enganar o dia todo. Tá bom. Então eu vou te levar lá e agora você vai morar naquela casa. Trato feito, combinado? Trato. Peraí, papai. Por que a casa tá verde? A casa agora. Ela é verde. O novo proprietário quer a casa verde. Ele também queria um ser gigante da frente da casa. É, cadê ali o Cadres? É o Cadres. E agora? Você vai morar com ele. Não, papai. Não, não. Tudo menos o Cadres. Qualquer pessoa menos o Cadres. Você vai morar assim. Pode ser até aquela ovelha. Pode ser até aquela ovelha, mas o Cadres não. A partir de agora, você é filho do Cadres. Você não é mais meu filho. Não, não, não. Conheça o seu novo pai. Não, não, não. Ele tá aqui te esperando. Você não se comportou. E agora você tem um novo pai. Vem aqui conhecer ele. Não, papai. Cadres não. Cadres não, papai. É, agora você vai morar aqui junto com ele. E eu tô indo embora. Adeus. Eu não vou voltar aqui nunca mais. Não, eu não vou morar com ele. Você não se comportou. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu vou te matar. Ele é uma espada de netherite. Que isso? Nossa, o meu filho é muito mal educado. Comenta aí. O que eu faço para deixar ele mais bonzinho e educado? Deixa o like e se inscreva. Foi. Eu não vou me comportar nunca com você como meu pai.